Que alegria de viver! Estamos ao vivo! Eu sou o Guru do Himalai e você está no Paranormal Experience. A família paranormal não para nunca e cada vez mais descobertas incríveis, mais pessoas e vamos ganhando conhecimento. Busquem conhecimento! É essa frase célebre que você já ouviu em algum lugar. Eu também já ouvi isso. Eu tenho certeza que você também já escutou muitas vezes isso. Por isso estamos aqui para explicar as coisas, desmistificar e essa é a grande verdade. Vamos lá! A nave paranormal vai decolar e hoje vai ser daqueles dias incríveis! Não é mesmo, meu querido e já diferenciado Alexandre Scherminator? É isso mesmo, meu querido Guru! Estou aqui depilado, mas implantado. Olha só que beleza, né? Não é? Olha só! Depois a gente vai falar com mais detalhes disso, mas vocês já perceberam ali que diferenças estéticas rolaram aqui no nosso querido Scherminator. E vocês vão acompanhando esse processo todo, nós vamos explicar e vocês vão ver agora, nossa, o que aconteceu? Esperem só o resultado disso tudo que vai ser uma beleza! E sabe de uma coisa que hoje eu quero falar incrível também que é que eu estou apaixonado! Ah, ela voltou! 067 vinhos! Olha só que incrível! O melhor custo-benefício do Brasil é da 067 vinhos! Você tem o vinho Portas e Portais, que é o vinho de entrada, é magnífico! Se você ainda não experimentou, experimente! É maravilhoso! Eu sou apaixonado por um bom vinho! E olha só, aí vocês estão vendo os autorais, o Aura Rosa, toda a minha banheirinha. Será que um dia eu vou conseguir a minha banheira incrível para colocar um vinho branco? Está calor no Brasil todo, então vale a pena você degustar um bom vinho branco, um rosê, olha a perlage desse vinho, bolhas bem vigorosas e bonitas. Então, 067 vinhos é a dica do Paranormal Experience com frete grátis para todo o Brasil! É muito legal, tem os kits todos preparados lá, basta você pedir e você vai ser muito feliz para brindar nas suas festas, um bom vinho. É uma bebida elegante e você deve apreciar com moderação, não é meu querido Sherminator? Sempre! Tudo com moderação fica melhor! Fica muito melhor! Experimente, tem o QR Code aqui, é só você escanear e ver lá que tem uma carta magnífica de bons vinhos e você vai se deliciar e ter bons momentos, você vai transformar um momento comum em um momento inesquecível. Então, lembre sempre disso, pensou em comprar um vinho? 067 vinho é a dica do Paranormal Experience. E nesse mesmo pique e alegria, eu quero falar da nossa queridíssima Insider, que faz ali a Tech T-Shirt mais querida e desejada do Brasil. Olha só que incrível! Eu estou usando, o Alê está usando, inclusive amanhã é o dia da água, é isso mesmo. E eles fazem um processo de fabricação gastando pouquíssima água. A Insider também está preocupada com o processo de fabricação, é tudo muito bem feito na Insider. A Insider é a Tech T-Shirt, olha só, ela não esquenta, é uma maravilha realmente, regulação térmica, antiodor, não desbota e não precisa passar, é dificílimo dela amassar. É Insider. Aproveite o cupom Paranormal 12, 12% de desconto, desconto real para você utilizar lá. Eu já faço vários looks básicos, incríveis, estou aqui, ó, livres de odor. Cheiroso! Será que eu me arrisco a cafungar no Sherminator? Claro que eu tomei até um banho antes de vir, ó. Ah, então está tranquilo, que a Insider vai deixar você mais tranquilo ainda. Então, aproveite aqui no QR Code que você vai ficar super feliz com a sua nova Tech T-Shirt. Esqueça camisetas que viram aqueles pijamas, três lavadas, fica furado, horrível, ó. Essa aqui eu já lavei mais de 20 vezes, essa preta aqui, e ainda ela está total black, incrível. Isso é demais. E olha que o meu talento para lavar roupa é terrível. Eu lavo, só dou uma esticadinha com a mão e, ó, beleza. Antes de apresentar o nosso convidado, o Urandir, que está muito esperado aqui, eu estou vendo que o chat já está em polvoroça, eu vou dar para ele uma Insider. Olha aqui, ó, o Urandir já ganhou uma Insider dele aqui, olha só, que legal. A Tech T-Shirt aqui. Pode? Pode, por favor. Vamos ver qual cor que o Urandir ganhou aí da Insider. Bom, só pelo peso já viu que é especial. Vamos lá. Olha lá. Olha só. Olha a preta essa aqui, maravilha. Uma clássica. A clássica. Maravilha, que tecido gostoso, hein? Muito bom, muito bom, mudou. Especial, obrigado. E vamos buscar mais. É, brigadão. O Urandir curtiu a Tech T-Shirt dele, então faça a mesma coisa. Compre a sua, que você vai adorar ter essa camiseta aí da Insider. Muito bem. Então, vamos lá, não é, meu querido Alexandre? Vamos, vamos. Faça as honras ali do nosso convidado, que pelo que eu fiquei sabendo, nunca foi em nenhum podcast ao vivo. Nunca. Então, estamos aqui rompendo uma primeira barreira. Já é uma grande felicidade do paranormal. E é importante a gente frisar aqui o que que é a nossa missão com esse projeto. Sim. Que é dar voz a tudo aquilo que antes estava oculto. Exatamente. Dar voz sem preconceitos, sem distinção, sem julgamento. A gente quer entender, a gente quer aprender todas as filosofias espirituais. Claro. A gente quer entender a origem e a motivação por tais de fenômenos que a gente ainda não conhece. A gente quer explorar a mente humana a fundo. Então, isso aqui é um espaço de liberdade. Sim. É um espaço que as pessoas podem vir, falar, contar suas histórias e impactar vidas e pessoas. Então, esse é o nosso objetivo aqui. E eu estou com um cabelinho novo. Aqui, olha. Isso aqui é tudo cabelo aqui que foi plantado na minha cabeça. Bem bonitinho. Pode botar o bannerzinho rapidinho. Isso, olha lá. Eu preciso agradecer a Meditur, que fez aqui o meu transplante. Então, ele pegou daqui de trás. O cabelo é meu mesmo, tá, Guru? Olha que legal. Quer, não é? Porque você vai falar, transplantou da uma de um defunto? Não. De mim mesmo. Entendi. Ele só tira daqui e bota aqui. Então, eu tinha cabelo. Da parte que não era saudável, da parte que estava saudável, para que faltava. Você tinha umas entradas ali. Isso. E você só fez essa partezinha para ficar bem compudo. Para virar uma juba de leão, leonina. Você falou que o pessoal lá da Meditur te tratou como um astro de Hollywood. Não, eles são maravilhosos. Foi uma experiência incrível. Eu queria agradecer demais a todo mundo da Meditur. Sim, foi uma experiência amorosa. Eu estava com aquelas apreensões clássicas. Claro, todo mundo fica. Porque é um procedimento que é simples, entre aspas, mas é uma cirurgia também, né? Então, o que é feito? Você fica lá várias horas na maca e tal. Tem anestesia e não sei o quê. Ele trouxe médicos internacionais para fazer, para cuidar do meu caso. Então, assim... Caramba. Cara, foi só amor. Foi uma experiência maravilhosa. Me senti muito acolhido. Foi realmente incrível. E, assim, eu estou muito feliz de estar recomendando. Porque, assim, desde o início até agora, o suporte que eu estou tendo, tem sido incrível, assim. Então, eu estou feliz demais mesmo. E era uma coisa que me incomodava, essas entradinhas. Porque, na verdade, eu sempre tive. Talvez seja uma questão meio genética. Mas ela sempre existiu aqui na minha cabeça. Não é que foi caindo. Entendi. É meio que assim, desde quando eu era meio adolescente, já estava lá. E aí, era uma correção que eu queria fazer. Então, não tem como escapar. Vocês vão acompanhar passo a passo, cada dia do podcast, a evolução desse transplante. Ele vai dar certo. Vocês vão ver. É só acompanhar todos os programas daqui para frente. E vocês vão ver ali como é legal. Quem está pensando, homens e mulheres, em fazer um transplante, procure a Meditour. Que você vai adorar. O Alê foi muito bem tratado e vocês vão acompanhar. Não tem. A melhor propaganda é você acompanhar o que vai acontecer. E a Meditour falou, nós vamos fazer e vocês vão ver o resultado ao vivo, cada dia. É isso mesmo. Eles bancaram o negócio ao vivo mesmo. Falaram, é para mostrar e vai acontecer e vai ficar top. Daqui a pouco eu vou estar com aquela cabeleira cheia aqui, tomando conta do cenário. Vamos ver, vai ficar um coqueiro, igual aquele cara do sim. Vai virar um coqueiro. Que lindo. É isso. Então, vamos lá. Obrigado a Meditour aí. Último merchan de hoje. Amamos vocês. Amamos todos que nos ajudam. Muito bem. Então, vamos começar aqui. Muito bom. O Urandir já apareceu na televisão, teve várias reportagens, todo mundo conhece ele. Ele é muito famoso. Eu queria perguntar, Urandir, para você, quando que começou o desenvolvimento da sua espiritualidade, dos seus contatos? Foi quando você era criança? Foi depois de adulto? Como foi esse processo? Na realidade, foi desde que nasci mesmo. Desde criança, tudo já acontecia. Eu não me enquadrava no padrão social normal da sociedade, como nós vemos. Eu tinha pensamentos diferentes, eu tinha opiniões diferentes. Eu era questionador, mas não no sentido de criticar a pessoa, ou magoar, ou algum preconceito. Mas curiosidade, queria conhecer mais. Então, desde criança, essa voz interior, algumas questões interiores me acompanhava e eu seguia minha intuição. Não, vou fazer assim. Mesmo os adultos, com muito mais experiência, falavam meu pai, minha mãe, meus amigos. Não, não faça assim, faça assado. Não, eu acho que vou fazer assim que vai dar mais certo. Pelo menos para mim deu muito certo. Então, eu seguia muito a minha intuição. E conforme foi desenvolvendo, foi crescendo, foram ficando muito mais acentuadas as questões sensoriais. Então, tanto a espiritualidade quanto a questão mental. Mais tarde, eu vim descobrir que a atividade cerebral fazia muita diferença nessa questão do desenvolvimento. E quando foi a primeira coisa que você lembra da sua infância, que você viu uma coisa diferente do que a maioria? Você falou, opa, opa, isso aqui é sua mãe, ou alguém que cuidava de você, que percebeu algo? São, foram duas coisas que chamam muita atenção. Uma, quando eu ficava muito alegre, eufórico, e nós éramos nove irmãos, nove, dez irmãos, então, assim, imagina a bagunça, né? E eu era o mais agitado e sou ainda de todos, e sempre me diferenciando em relação às atitudes. Mas quando, na hora das refeições, eu bagunçava muito, né? Às vezes pegava um pedaço de carne do prato do outro irmão e colocava no meu e assim, E às vezes eles se juntavam todos para me embater, me cacetar. E muitas vezes os garfos, os talheres da mesa começaram a entortar suavemente. Aí nós, bom, quem está entortando? Minha mãe depois, quem é que para de entortar colheres, garfos e tal? E era um material muito grosso. Na época era muito difícil de uma criança ou alguém entortar, até hoje, né? E mais tarde começou, eu percebi que na euforia, ou quando eu estava um pouco zangado, então as coisas começavam a vibrar, objetos entortar e tal. Aí um dia, me chamou muita atenção, porque eu fui comendo, e nesse dia eu estava quieto, pensativo, e eu fui comendo e o garfo começou a entortar. Eu falei para mim, mãe, agora você que entortou, né? Para machucar minha boca. E joguei o garfo na mesa, ele continuou entortando. Então, a partir dali, eu tinha talvez uns nove anos e isso me chamou muita atenção, né? E às vezes também, antes disso e até depois, o que eu pensava, a música que eu ficava lembrando na minha mente, alguém começava a cantar ou tocava no rádio, palavras que eu falava, alguém falava na sequência ou falava no rádio ou em outra situação, né? Então, e pessoas que eu pensava, de repente eu encontrava lá na rua, ou acabava me mandando carta, que na época não tinha internet, não tinha nada, não era carta, bilhetinha, né? Então, tudo isso me chamou a atenção em relação a essa parte sensorial. Então, você teve alguns episódios, então você acredita a poderes, o que seria esses poderes depois que você cresceu, você foi procurar, seria uma, entortar assim, uma mental que agia nos materiais mesmo, né? Exatamente. Mais tarde, nós, alguém que tinha mais informação na época, eram os padres. Meus pais foram à igreja, tinha um padre José na época, na cidade de Marabá Paulista, procurou ajuda dele, ó, meu filho, acontece isso, coisas estranhas, assim, assim, assado. E ele falou, ah, bom, ligado à parapsicologia, isso deve ser fenômenos paranormais ou então fenômenos espirituais. Então, vamos fazer uma desobsessão, alguma coisa nesse sentido, né? Resumindo, fizeram dois exorcismos em mim para, né? Para ver se tirava alguma coisa. Para ver se tirava o mal, né? Falava que era coisa do demônio, que poderia não ser coisa legal, ou que entidades negativas me acompanhavam, né? E, na realidade, eu não sentia nada disso, né? Eu achava que era coisa muito interessante e estava meio que ligado à minha vontade, ligado à força do meu pensamento, né? Aí, isso passaram três, quatro anos, né? E fizemos, o padre apelou para o segundo exorcismo. E, na época, meus pais, né, aceitavam, porque tinham que melhorar. Eu era diferente. Na escola, as pessoas não queriam sentar perto de mim, porque eu era diferente. Às vezes, eu falava demais, às vezes, ficava quieto, né? E algumas coisas aconteciam, arrepios, essas questões, né? Coisa que todas as pessoas sentem, mas, às vezes, não se dá conta de que é algo diferenciado, né? Não é só um simples arrepio. Mas, aí, ele fez o segundo exorcismo e eu falei assim, não, padre, não é demônio, não é nada o que eu tenho. O que eu tenho é a força do pensamento. E ele, mas como assim, olha, vejo esses objetos, muitos objetos, umas latas de óleo, assim, no chão. Falei assim, olha, vamos ver o que vai acontecer. E, como eu era muito agitado naquele momento, né? Então, eu mentalizei e as latas de óleo vinheram rodando para perto do padre. Eu falei assim, o meu pensamento, o meu desejo, a minha vontade, não é um espírito negativo, não é magia negra que eu tenho aqui, são pensamentos. Aí, a partir daí, começaram a me tratar de forma diferente. Então, os amigos da escola que tinham medo de mim, já não tinham mais. Já começou uma amizade diferenciada, porque, falando de força do pensamento, já afasta a questão de fantasma, dessas questões que nós fomos condicionados a aprender como negativo. Aí, a partir daí, minha vida começou a mudar para melhor, né? No sentido de relacionamento com pessoas. Mas aí, esses fenômenos de entortar objetos de metal, eles pararam ou continuaram? Continuaram, continuaram. E foi seguindo minha vida aí até os 27, 28 anos, onde eu iniciei, por exemplo, na época, na cidade de Marabá Paulista, nós trabalhávamos com construção civil. Meus pais, meus amigos e tudo, e eu acabei me engajando nessa questão também, né? Então, você tem um dinheiro limitado, né? Que a função de construção civil, tem épocas que você ganha muito, outras ganham menos. Eu falei, eu tenho que encontrar alguma maneira de ter um extra, né? E acabei que fazendo, realizando shows. Vai aparecer alguns circos e algumas pessoas fazendo aposta, né? Tipo assim, botando galo para brigar e tal, tal. E eu comecei a entrar nesse mundo das apostas, né? Ah, faz o que? Ah, eu entorto, eu quebro um prato, eu estouro isso, estouro aquilo. Ah, eu quero ver, ah, eu desparafuso, vou desparafusar a roda de um carro. Então, pegava apostas, fazia apostas assim, eu ganhava todas, né? Então, mas, assim, era bem tranquilo, era muito fácil para mim. E foi passando 23, 24, 25 anos, aí eu vi que, assim, trazia um certo aborrecimento, porque toda hora você era colocado à prova. Entorta, é isso, quebra, quebra. E o jantar, todo mundo, entorta, quebra, movimenta. Eu acabei que me irritando, né? E aí eu falei assim, não, vou parar com fenômenos. Aí acabei que parando na televisão. Na televisão foi pior ainda, porque o assédio e os testes, a prova toda hora ali, foi em diversos programas de televisão, né? Em televisão, e acabou que... Que ano que foi isso? Em ano 92. Mas isso foi antes do caso do E.T. Bilu? Ah, muito antes, muito antes. Te chamavam para a TV para você fazer shows de paranormalidade, né? De paranormalidade. Em torta-colher, objetos, lata, essas coisas. Exatamente, tudo isso aí. A primeira foi uma chuva de pedras que aconteceu na cidade de Presidente Vencesal, interior de Mabarabá, Paulista, uma filial da Rede Globo. Não me lembro agora o nome da época, né? Da filial, mas então registrou, trecamos todos num quarto, e eles botaram o filmador no teto, no chão, né? Em cima, embaixo, fora, e começou uma tremenda chuva de pedras, milhares de pedras caindo ao mesmo tempo, né? Então, na época de uma... A TV preto e branco ainda, né? Nessa época. E eu fiz, eu realizei os fenômenos. E a partir daí, outras emissoras me chamaram, olha, foi mais de 300 programas de televisão, né? Então, assim, só fenômenos, mas chegou um momento que eu não quis mais, né? Então, a partir daí, eu fiquei mais tranquilo na minha. E utilizei, eu vi que também a força do pensamento, ou que a conversa ajudava as pessoas a ficarem mais tranquilas, mais calmas. E quando eu tocava em alguém, ah, estou com dor de cabeça, dor assim, dor assim. Começamos a utilizar essa energia para aliviar alguns sintomas, né? Eu percebi que, talvez por auto-sugestão ou efeito da própria energia, realmente funcionava, né? Mas... Mas é fácil de achar esse... Tem esse... Tem esse... Esse material? É. Sim, sim, temos esse material gravado todo. Praticamente... Que ano? 82? Desde 92. 92? 1992 até hoje. Não, 92 era TV preto e branco? Não, não, não. Não, eu estava falando outras coisas. Isso aí era... Os primeiros fenômenos foram nisso. Na televisão... Quais programas que você foi na televisão? Gugu, Bandeirantes... Gugu... Gugu não fui, não. Bandeirantes eu fui em vários, né? Ratinho... Ratinho... SBT, muitos, né? E na própria Globo mesmo, até que chegou também a questão da Tebidu, que gerou uma polêmica ferrada, né? Aí já não era mais paranormalidade. E foi na Luciana Gimenez várias vezes, diversas vezes. No Amaury Júnior... Amaury Júnior... Então, muitos programas mesmo, né? Goulart de Andrade... Então, muitas pessoas... E vários, diversos programas. Tinha alguns que eram muito sensacionalismo, e outros eram muito mais sérios, outro mais... Depende, né? A categoria também não me importava, né? E, de alguma forma, divulgamos bastante o trabalho, e muitas pessoas se identificaram com os fenômenos paranormais, né? E acabaram que também se guiando e se orientando através de algumas dicas que, né? De alguma maneira, eu passava para as pessoas. Muito bom. Mas você fez a sua vida, digamos... Você viveu financeiramente desse show de paranormalidade, digamos assim? Durante uns 5, 6 anos, fazia as duas coisas. Porque era interessante. Você, às vezes, até que ajudava as pessoas também, na maneira de pensar. Por exemplo, na parte espiritual, na paranormalidade, eu fui em diversas mesas de centro espírita, mesa branca, que eu queria entender o que ia acontecer comigo. Eu buscava entendimento. Eu fui em diversas igrejas, cultos, cerimônias. Até presenciei algumas pessoas falando sobre rituais, conversando sobre rituais. Não de matança de animais, essas coisas. Mas, como se fosse uma cerimônia ligada à lua, ligada à lua cheia, essas questões aí. Eu queria entender o que acontecia. Porque eu não tinha resposta com facilidade por parte de algumas pessoas e até mesmo dos professores. De parapsicologia, psicologia, não conseguia me dar um feedback, né? E eu tive que realmente buscar a resposta sozinho. Então, com isso, me ajudou bastante. Eu percebi que muitas pessoas começaram também a se identificar. Não, eu também sinto isso. Ah, minhas mãos já lá, eu tenho sonhos que se repetem. Ah, eu serei que uma coisa aconteceu. Ah, eu tenho sensações e acaba sendo uma premonição. Uma vez antecipada das coisas que eu faço. Ah, eu pensei em uma coisa e aconteceu. Então, tudo esse tipo de sensibilidade ou de manifestações parapsicológicas acabou que ajudou outras pessoas também. Então, eu fiquei muito legal, assim, nessa questão. Achava muito bom, muito legal tudo isso aí. E durante uns 5, 6 anos, eu realmente participei disso aí. E muitas vezes as pessoas me faziam doações e tudo. Mas chegou um momento que eu falei, não, não quero isso para a minha vida, não. Eu quero outras coisas. Eu quero mais, vamos dizer assim, né? Esses fenômenos de trazer as latas, essas coisas de entortar, era como se fosse, agora eu lembrei o nome, era uma telecinese. Uma telecinese, exatamente. Tipo Yuri Geller. Yuri Geller. Yuri Geller, né? Exatamente, a ação da mente sobre a matéria. Então, isso acontecia muito. Até é um condicionamento mental, um treinamento. Legal. E devia ser bem legal na escola, se você fizesse, ia ser o cara mais famoso da escola, né? Então, eu vou levantar um negócio aqui. Tcham, morre. Na época, as crianças tiveram medo de mim, ninguém sentava perto de mim. Ah, sim, no começo tem medo. No começo, né? Mais tarde, sim. Eu fiz muitas amizades, até hoje, né? Por conta dos fenômenos. Eu faço hoje ainda? Faço, quando eu estou bem tranquilo, uma rodinha de amigos, um churrasquinho e tal. Para descontrair, fazemos alguma coisa, né? Mas, eu deixei de gerar essa polêmica, polêmica desnecessária, eu acho, assim, mais curiosa. As pessoas gostam do fenômeno. Assim, motivo. É uma prova de que a mente é toda a matéria. É uma prova de que é possível você fazer alguma coisa além da física conhecida, né? De uma forma tradicional. Que hoje, né? A física quântica já consegue explicar a parte disso aí. Tá bom. Então, com que idade que você começou a viver desse show dos seus dons paranormais? Só para a gente ter uma situar aqui. A partir dos 15, 16 anos. Então, bem garoto mesmo. Muito garoto mesmo. Então, eu ia em minha casa lá, a criançada da... Onde que era? Em que cidade era? Marabá Paulista. Marabá Paulista, interior de São Paulo. Bem no Pontal. Então, eu tinha muitos amigos ali, após explicar, mostrar que era o padre lá, que não era nada de fantasma, né? De exorcismo. De exorcismo, nada. E que era a mente atuando sobre a matéria. Então, as pessoas começaram a entender e procurar também. Então, minha casa era cheia de amigos lá perguntando. Aí hoje, vamos fazer o quê? Então, foi muito legal, assim, durante um período da minha vida, né? Essa fase. Até que eu parti para um lado, assim, mais não tão de shows. Tanto é que muitas pessoas no início, ah, o Urandir, esses fenômenos é tudo truque, é isso, ele já foi mágico e tal. Porque essa questão, esses seis anos, né? Onde a minha vida foi, uma parte trabalhando na construção civil, outra parte buscando alternativas, né? Para que eu entendesse a mim mesmo. Então, eu realizei algumas proezas dessas daí, justamente não com o truque mágico, nada disso, mas assim, um fenômeno paranormal autêntico mesmo. Eu fui desafiado por algumas emissoras e realizei a paranormalidade na cara deles ali. Eu fui desafiado e aceitei o desafio e eles fugiram na hora da apresentação. Eu tenho tudo documentado, e-mail, vídeo, eu tenho tudo isso aí, né? Então, porque na época tem um tal de James Hande, dos Estados Unidos, que caçava os paranormais. E a emissora contratou eles para me perseguir aqui, perseguir não, desculpa, para provar que eu estava mentindo, que eu era um mágico e não um paranormal. Aceitei, topei e fizemos a primeira reunião em São Paulo, na Vila Mariana. É o James Rande. James Rande é fácil, ficou bem fácil, uma barbona branca. Exatamente. Ela é tipo o Padre Quevedo, mas era gringo. Gringo. É, se bem que o Padre Quevedo também era meio gringo, né? Não existe aqui. O que ele era? Sotaque de quê? É, acho que era paraguaio. É, o James Rande, ele era americano. Era americano. Aí ele foi para ver se você era mágico, e o que aconteceu? Ele e a emissora foram até o nosso escritório. Que emissora? Rede Globo, né? Rede Globo mesmo. Então, o produtor era Luiz Petrido, fantástico. E temos tudo isso gravado e filmado. E junto acompanhou um repórter do Zero Hora, parece, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Acompanhou também, em diversas situações. Então, pediram para movimentar uma bússola, alguma coisa assim. Quando movimentou a bússola, os caras ficaram esbabacados. Porque, ah, quero ver as mãos, quero ver embaixo e cima. Eles que trabalharam toda a mesa, eles que colocaram tudo certinho ali para ver se não tinha truque. Falei, tá, pode fazer. Aí botou a bússola ali, se movimentou, depois foi com uma colher. E quando movimentou a bússola, o cinegrafista até caiu. Derrubou a câmara, que ele ficou, né? Nunca tinha visto o movimento assim, de uma forma, né? E aí acabou que ficando marcado isso aí. Nós gravamos, sempre eu gravo tudo, para depois ninguém dizer que era mentira, né? Gravamos tudo, fazemos bastidores, né? Aí acabou que ele mandou um e-mail. Olha, infelizmente não vamos cumprir com a nossa parte, porque o fulano ABC já não pode vir em tal data, tal. Quer dizer, fugiram do desafio, né? Eles não publicaram essa matéria. Não, publicaram. Na hora a gada eram para trás. Exatamente. Acho que eles mascararam, não conseguiram. Aí não rolou a matéria. Não rolou a matéria, mas nós temos tudo desgravado. Mas eu só vou atender aqui o chat, tá? Primeiro eu vou avisar o chat, que o meu dedinho aqui está frenético, tá? Para dar o bloque aqui. Porque eu sinto um certo prazer em bloquear. Tá bom. Eu sinto um certo prazer, porque o cara começa a falar uma groselha, ele bloque, daí eu saio um sorriso, de repente, uma coisa assim, é normal. Pode acontecer no meio do assunto sério, tá? Mas vou atender aqui o chat. O chat quer saber o seguinte aqui. Não estamos pedindo para que você faça um show aqui ao vivo, não é isso? A gente quer saber se você ainda tem essas propriedades paranormais físicas, se ainda você conservou esses dons, até hoje. Está com quantos anos agora? Desculpa. 60 anos. 60 anos. Você ainda tem esses dons do mesmo nível que você tinha quando você era mais novo? Sim, sim. A única diferença é que hoje a minha vida é uma série de compromissos diários, né? Antes eu tinha 80% do meu tempo bastante tranquilo, livre. Eu conseguia fazer qualquer momento que eu queria. Hoje, qualquer momento que eu queira, alguma coisa sim. Outras coisas eu demoro um pouco mais. Mas assim, não perdi nada, tá? A questão é só o tempo. Tá, estamos tranquilos hoje, então vamos sentar ali, vamos fazer qualquer coisa. Entortar objetos, quebrar os produtos de prato. Então assim, não perdi nada, nada. Se eu quiser voltar a fazer tudo, tudo hoje que eu fazia novamente, eu faço sem o menor problema. Muitas pessoas a mais. Interferência eletromagnética prejudica? Prejudica. Mas quando você consegue selecionar as frequências eletromagnéticas, ou frequência de pessoas que torcem contra ou a favor, não tem empecilho nenhum. Então, podemos um dia combinar alguma coisa assim. Oh, com certeza. Podíamos combinar. Sim. Aí você volta a treinar. Volta a treinar. Vim aqui treinar. E eu só quero também comentar uma outra coisa aqui, que é o seguinte, que eu comentei que o Urandir, então, ele usava os dons mediúnicos para fazer um show e ganhar dinheiro. Certo? Isso aí é algo que aconteceu no mundo inteiro com milhares de médiuns e para... Desde que o circo é circo. Desde, assim, porque a paranormalidade, o nosso próprio programa, é um programa com foco em entretenimento. Também. Então, apesar da gente lidar aqui com soluções para a vida, expansão da consciência, processos de cura internos, melhoria de qualidade de vida, a paranormalidade é um interesse que o ser humano tem e que atrai multidões. Então, é sim uma pauta que entretém, que as pessoas pagam para isso. Um show de mágica, para quem não sabe como é feito e para quem acredita, é um evento paranormal. E tem mágicos que você não dá nem para considerar que talvez não sejam de verdade. Então, não tem nada de errado. Eles vão falar, não, porque todo mundo quer começar a comparar. Não, porque Chico Xavier, não, porque a espiritualidade dele não cobrava nada, ele morreu na miséria. Gente, Chico Xavier é um ser de luz único na humanidade. Ninguém vai se comparar a ele, ninguém vai ser ele, não vai ter um novo Chico Xavier. Não é, entendeu? Então, assim, parem com essa história. Porque toda hora ficam colocando assim, porque a pessoa joga taroa, ela não deve cobrar pela espiritualidade, por serviços espirituais. e ficam comparando com Chico Xavier. Então, gente, Chico Xavier é uma entidade única, iluminada, grande demais. Ninguém vai se comparar nunca a ele. E é isso sim, o mundo inteiro, vários médiuns no mundo foram para a TV. A TV ama esse assunto, explora sempre que dá. Pode ver aparecer o médium que for, com o poder mediúnico que for. A TV vai lá e vai querer fazer o fenômeno. Vai querer que a pessoa faça o fenômeno lá na frente das câmeras, entendeu? Igual o Yuri Geller fez, aqui o Thomas Greenmorton, também aqui. Vão sempre aparecer os que vão tentar desmascarar, o Padre Quevedo, lá o James Randi. Esse programa começou com um pouco dessa ideia, o Guru fala sobre isso. Sim. A nossa ideia era que, tanto que a gente pensou, no início, a gente tinha um cheque para dar de 100 mil. Mas a gente não tem mais, hein, Oredinho? Porque o Oredinho falou, 100 mil, pera, deixa eu entortar uma colher aí. Mas não é, tá? Agora, perguntando, nessa mesma linha, você como tem ainda esses poderes, você deve ter conversado com pessoas que fazem essas mesmas coisas, pessoas do mundo ou daqui. O que você já viu de mais incrível, que nem você fez assim? Você já conheceu alguém que você falou assim, nossa, alguém fez um negócio extraordinário. Você já viu alguém fazendo alguma coisa muito doida? Olha, já vi muitas pessoas fazendo coisas espetaculares, né? Mas, por exemplo, assim, derreter rocha, né? Uma pessoa, eu vi uma vez, realmente fazendo derreter, a rocha realmente se derreter. Totalmente assim. E depois eu tentei fazer isso com metal, na caminhonete, no capô da caminhonete, de um amigo meu, lá de, hoje ele trabalha, hoje é aposentado, ele é sargento da polícia florestal. E eu falo assim, ó, tem minha caminhonete aqui, tenta fazer a rocha, né? Então o nome dessa pessoa era Cristiane, Cristiane, de Goiânia. Então, assim, depois desse episódio, nunca mais a vi, né? Mas ela era uma paranormal, que jogava algodão no chão, assim, trazia muitas coisas lá. Você podia virar os algodões, mexer, não tinha nada. De repente, ela começava a tirar coisas, né? Então, algo muito interessante. Então isso aí ficou muito marcado na minha memória. Mais tarde eu fui querer repetir e colocamos umas moedas na caminhonete, no capô da caminhonete, né? De repente, conseguimos deixar a marca dos meus dedos na caminhonete. Derreteu, sim, mas não a moeda. Mas derreteu parte da caminhonete. O nome desse amigo meu é Hernani. Ele é sargento da polícia florestal. E até hoje acho que não tem mais a caminhonete, mas já se foi. Então, assim, mas o que essa mulher fez, pra mim, foi, assim, espetacular. Porque jogou pouquíssimos algodão na mesa e tirava coisas e coisas. Materializava uma precipitação, né? Além de derreter a rocha. Então isso foi o que mais me marcou. Legal. Então você viu coisas incríveis. Além do que você já fazia, você viu outras pessoas fazendo coisas incríveis. Sim, sim. Derreter rocha é só com o poder do pensamento. Só. Ela colocou a lenda, tirou algumas coisas do algodão primeiro, depois tirou, deixou a rocha sozinha, limpa na mesa, colocou a mão em cima e, de repente, ela começou a dissolver. Então foi muito legal, foi muito extraordinário isso aí. E ela dizia que fazia sair em condições especiais. Era uma manifestação espontânea. Ela não conseguia controlar todo momento. Mas não tinha nada na mesa, não tinha nada que aquecesse. E também se aquecesse alguma coisa, ao ponto de derreter uma rocha, nós todos ficaríamos queimados, né? E ela realmente fez isso aí. Então foi espetacular. Muito bom. Vamos continuar, então, com a sua história de vida. Então tá. Então você estava lá fazendo os seus shows paranormais para ter um complemento de renda junto com a Constituição Civil. Mas e aí? Você resolveu seguir uma vida civil comum, digamos assim? Você foi lá, fez faculdade, começou a trabalhar. Ou você sempre esteve envolvido com a paranormalidade de alguma forma ou de outra? A paranormalidade nunca me deixou em paz. Na realidade, assim, em paz é um sentido positivo. Sempre me acompanhou. Um mês eu estudei, eu fiz contabilidade. Depois eu fiz uma parte de engenharia e não terminei, por conta da construção civil. Mas me formei em contabilidade, em relação a números, porque em seguida nós começamos a abrir algumas empresas, né? Então eu quis me especializar em alguma coisa dentro da função. E hoje eu não faço nada do que eu estudei, né? A partir daí eu comecei a me dedicar a pesquisas, né? A pesquisar a parapsicologia, no geral. De repente eu conheci outras vertentes que me levaram a esse leque de pesquisa que nós fazemos hoje, como o Dacta Pesquisa, né? Então, há um período da minha vida eu quis me enquadrar no padrão normal, como se fosse um ser humano normal mesmo. Normal no sentido de, bom, quero crescer, casar, ter meus filhos, envelhecer e me aposentar e morrer. Isso é o destino de todo mundo, é o que todo mundo pensa, é o que todas as pessoas estão condicionadas a pensarem. Eu falei, mas eu quero isso, eu quero ficar nessa vida, eu ter um trabalho, um emprego, envelhecer, morrer e adoecer amanhã. Não, não quero isso, eu vou tentar lutar por alguma coisa maior. Então, a partir daí eu fui a fundo nas pesquisas, né? Não quis trabalhar nunca de empregado, não quis nunca CLT. Eu queria sempre ter meu tempo, meu horário próprio para que eu pudesse me dedicar às pesquisas, aos estudos. Então, por isso eu procurei sempre ter empresa, eu tenho minha independência financeira para que realmente não ficasse dependendo de bater ponto ali às 5 da manhã, chegar às 7, 8 da noite em casa, justamente para que eu pudesse ter liberdade. Então, e assim eu fiz. Aí acabou que, desenvolvendo muitas outras coisas, descobri coisas extraordinárias durante toda essa trajetória e a pesquisa me levou, vamos dizer assim, começando com pesquisa sobre a cidade, cidade não, sobre a estrada do Pé-Biru, no Editoral Paulista, estrada real, que se divide e tal. Então, nós fomos pesquisando, pesquisando, por mera curiosidade, porque eu li alguns livros de arqueologia, arqueologia proibida e tal, e vi algumas coisas que não se encaixavam. Nós fomos em busca disso. E através dessas questões que não se encaixam na ciência tradicional, nós descobrimos Pé-Biru, que é a maior malha viária terrestre construída por uma civilização muito antes, muito antes do ser humano dito raça dâmica pisar na face da Terra. E com todas as provas aí. Aí acabamos conhecendo pessoas que também já tinham pesquisado Pé-Biru bem antes dos bandeirantes, dos colonizadores, chegarem ao Brasil. E conhecemos alguns indígenas da etnia Tupi e outras etnias também. Conversamos, eles nos levaram a alguns locais muito interessantes, onde tinha cavernas, galerias, principalmente no litoral paulista, ali onde hoje entra em Juquitiba e São Lourenço. Lá existem muitas galerias, muitas galerias que pode, você pode entrar lá dentro, cabe um caminhão lá dentro, e elas se dividem em diversos pontos. Então, a partir daí eu comecei uma vida totalmente diferenciada da pesquisa, voltada à pesquisa. Mas, dentro dessa pesquisa, nós colocamos a astronomia. Montamos um laboratório, um conservatório, para pesquisar os astros. E a partir da astronomia, nós conseguimos identificar diversas anomalias, que a ciência diz como descarte, não quer falar sobre aquilo. E a partir daí nós começamos a falar, a mostrar. Aí gerou polêmica. Já era polêmica, porque você vê anomalias nos astros, você vai raciocinando em cima disso, você vê que, bom, por que a física não aborda isso? Por que não explica sobre esses fenômenos? De repente você vê que não são fenômenos naturais, que são fenômenos que fogem à compreensão humana, das leis naturais ou da física dita tradicional. Aí, a partir daí nós começamos a divulgar essas anomalias, descartadas pela ciência tradicional, até chegar na ufologia. Foi aí que veio o bombardeio. Porque quando falamos de ufologia, nós falamos de vida fora da Terra. E começamos a provar isso aí. A partir daí começou uma percepção, um tiroteio, assim, enquanto tinha uma quantidade de pessoas que admiravam o assunto, que gostavam do assunto, e até nos ajudou a pesquisar, inclusive até hoje, tinha outra vertente que não queria, que era coisa do demônio, que não pode isso, não pode aquilo. Então, misturavam com religiosidade e não tem. A Bíblia deixa bem claro certas coisas ali, que cabem todas ali dentro. E a partir disso aí, eles esqueceram a arqueologia, esqueceram qualquer outra linha de pensamento, medicina e tudo mais, mas focam muito na ufologia. Hoje, o mundo inteiro reconhece a presença dos alienígenas, ou a presença de objetos voadores não identificados na Terra. Tanto é que há 20 dias atrás, nós tivemos aí uma aparição global, aqui no Brasil, fora do Brasil, todo mundo até disparando foguetes, armas contra objetos voadores não identificados. Identificaram que dois eram balões, da meteorológica da China, e outros não conseguiram explicar. Então, quer dizer, hoje está provado para o mundo que objetos voadores não identificados existem. mas a polêmica sobre ufologia em relação ao Urandir ficou muito marcada, por conta de, ah, é mentira, é verdade, ah, coloca pessoas na mata, não coloca, tal. Então, é o seguinte, nós conseguimos provar tudo isso aí. Você consegue enganar uma pessoa, ou poucas pessoas, por um curto período de tempo. Mas você enganar pessoas por 30, 40 anos seguidos, e pessoas intelectuais, pessoas que pensam, pessoas acadêmicas, pessoas, assim, que são mega pesquisadores em todas as áreas. Você não vai conseguir enganar tanta gente assim. Então, aí virou essa polêmica, que até hoje impera, né? Mas, hoje está mais fácil, porque quando os oficiais, quando os países começaram a abordar o assunto, não realmente existe, encontramos, abatemos um, dois, três, quatro, calou, todas as pessoas se calaram. Agora, a ufologia é como se fosse a próxima adoração do milênio, né? Então, e é uma coisa normal, que está na vida de todo ser humano, principalmente dos brasileiros. O local, no mundo, o maior índice de aparições ufológicas é no Brasil. Não adianta falar que os Estados Unidos, que lá, pode ser mais divulgado lá, mas o maior índice é aqui no Brasil. E os brasileiros, eles têm essa característica espiritual, mental, e essa questão parapsicológica, muito acentuada pela miscigenação e pelo evorte de energia. Nós estamos quase embaixo da anomalia do Atlântico Sul. Essa anomalia favorece o desenvolvimento da nossa penel epiduitária, de uma forma que nossa percepção extrasensorial fique a mil. Por que todas as pessoas têm inveja dos brasileiros? Porque a habilidade, a capacidade de fazer coisas, proeza de criar, de inventar, de se sair de situações complicadas, é muito acentuada. Graças a quê? Graças à anomalia eletromagnética, graças à miscigenação, e graças ao autoconsumo de alimentos com fósforo e potássio, principalmente fósforo. Então, isso aí ajuda muito nessa questão paranormal. Entendeu? Então, aí tá, dividimos a paranormalidade com uma espiritualidade. Ah, mas, para que eu possa ver um espírito, eu não posso comer carne vermelha, que é tal, um tabu isso aí, né? Bom, carne vermelha por quê? Porque tem metiolina, e a metiolina acelera de uma forma bastante igual todos os canais da atividade cerebral. Enquanto que para entidades espirituais, essa questão dificulta a percepção, a mente é muito acelerada. A mente mais calma, tranquila, como o Chico Xavier e outros nos dão o exemplo, né? Você precisa ter um metabolismo mais desacelerado, aí você consegue ter uma boa comunicação com o mundo espiritual. Então, os médios, se comer carne vermelha, né? Por conta dessa aceleração da atividade cerebral, terão dificuldades em conversar com o mundo espiritual. Enquanto que, o contrário do que nós fazemos hoje, a atividade cerebral acelerada acima de 30 Hz, em uma escala uniforme em todos os canais da atividade cerebral, do cérebro, você consegue uma comunicação muito mais além, não só com o mundo espiritual, mas com o mundo extra espiritual. É que hoje, todos os países abraçaram os extraterrestres, bom, estão aqui, então vamos derrubá-lo, né? Então, eu fiz uma junção de tudo, porque são assuntos polêmicos, e que uma coisa levou a outra, né? Mas é tudo a mesma coisa. O brasileiro é riquíssimo em, em essa conjuntura de percepções, energias, espiritualidade, paranormalidade, de efeitos físicos ou extra físicos, né? Então, assim, só o Brasil tem essa característica, só o brasileiro. Lá fora tem pessoas mais religiosas, índia e tudo mais, mais religiosas é uma coisa, mais abridosas, sensorialmente, é outra coisa. Tá, e quando que você começou a se envolver com essa história de alienígena? E aí, a gente já vai entrar num assunto mais polêmico de toda... Da história da ufologia brasileira. Da história da ufologia brasileira e de toda a paranormalidade, que é o ET Bilu. Tem cortes, até hoje, nos podcasts, as pessoas estão discutindo isso, aí eu falo, porque assim, tá todo mundo discutindo sobre o Urandir, que tá aqui, e ele nunca deu entrevista em lugar nenhum, Então ele vai contar a verdade. A versão dele. Vai ser o corte, a verdade sobre ET Bilu. Exatamente. Já pode preparar aí, Cole. Já vi lá, já vi o pessoal do Flow discutindo, não, porque o Urandir, ele é um... Como é que é? Ele é mágico, um ilusionista. Ele sempre trabalhou em circo, ele fazia efeitos, ele materializava as coisas na mata, na floresta, e não sei o quê. Você é um mágico? Não. Você tem uma formação de ilusionismo? Não. Mas você tava no circo? Sim. Ah lá, então é isso. Circo, teatro, shows, eventos, sempre fui. Sempre fui. Então aí as pessoas tiram essa questão, é que tem a questão do... Sim, tem, digamos, a explicação que as pessoas dão, tem um fundo de verdade na história da sua vida. Muitas pessoas têm, por exemplo, para ser aquilo que ela não pode explicar, o que ela entende como mágico é o fenômeno, não é explicável. Sim, sim. Então é um mágico, é um ilusionista. Não, não sou. Simplesmente quando tem a mente descondicionada, você consegue fazer coisas que outras pessoas, no estado normal, não fazem. Mas qualquer pessoa pode treinar e fazer a mesma coisa. Qualquer um. é uma questão de tempo, só uma questão de dedicação, foco. Lembra que eu disse, eu nunca quis ser empregado, nunca quis bater CLT, porque eu queria tempo para minha pesquisa, para meu desenvolvimento interior. Então por isso que eu abri a nossa própria empresa, justamente para que eu pudesse ter tempo. É, e assim, vou até pedir a opinião do Guru, mas a gente já viu coisas aqui nesse programa, que são inacreditáveis. Qualquer cientista ia usar fraldas, vendo o que a gente viu aqui em off, a gente não viu em um, mas ia. É. Que ia até um troço. A gente viu coisas aqui que foram, assim, não tem, não tem explicação. diga-se de passagem, em off é que foi fora do ar, só para não ficar bem claro isso. nos bastidores. nos bastidores. E aí, é a mesma coisa, a gente não explica, a gente não explica. Não. Mas, a gente acredita na espiritualidade, na paranormalidade e na mediunidade. Sim, a ciência hoje, por exemplo, ainda não consegue definir, por exemplo, uma reza. Então, você tem um parente seu que está na UTI, aí você começa a rezar, pai nosso, o cientista vai olhar para você e vai falar assim, não é, isso aí não funciona. Será? então, queridos amados da nossa audiência, tem coisas que a gente não explica, mas todos querem explicar. E provavelmente a gente vai morrer sem saber. É. Mas, tá aí. É, semana passada mesmo, a gente teve um episódio aqui, que até hoje, até agora, a gente ainda está em choque com, e assim, é algo inexplicável. Inexplicável, absolutamente, assim, passou os limites de tudo aquilo lá. É. Mas, tá aí. É, teve episódio com o Marluz, também, que foi inexplicável. Aqui nos bastidores, a gente teve coisas incríveis, que aconteceram antes, né, em off, fora do ar. Então, assim, é isso, tá? Vamos, então, vamos adentrar, então. Então, monta aqui a chamada do corte, para a gente já ter. A chamada do corte. A verdade sobre o tão falado ET Bilu, que para o que chegou para nós, que eu vivi a década de 90 inteira, vi os programas, sei que sei, não sei que lá, ficou um fundo de, isto é uma piada, foi esse o final da história para a massa. Agora, o Urandir vai contar a versão dele agora. O que que aconteceu com o ET Bilu? Conta aí a sua, a real. O que que foi? O que que a mídia tentou fazer? O que que aconteceu? É, e só para complementar a pergunta introdutória do Guru, eu queria dizer que eu também estava assistindo a TV na época. Lembro bem. E eu, foi um ano em que o ano parou, o Brasil parou em cima desse tema. Eram todas as emissoras, nem sei se tinha rede social, mas eram os sites todos. Não tinha. Youtubers falando sobre isso. Viu o meme, né? Também até. Busquem conhecimento. Sim, esse é um dos maiores memes que a gente tem na história. Então, assim, impactou o Brasil de uma forma estrutural. Até hoje tem o meme Busque Comercimento, que nem sabe de onde veio. Tem. Que foi o ET Bilu que falou lá no mato. No mato. Então, assim, parou, é um evento que parou o Brasil. Então, vamos lá. Então, agora a gente está com a verdadeira pessoa. Como que foi quando a televisão chegou? Conta tudo lá, que tem uma história bem legal. É, e como surgiu o ET Bilu? Primeiro, fora das câmeras. Primeiro, como surgiu ele? Desde que eu me conheço como ser humano, morava primeiro em uma fazenda, e na época sempre tinha uns amigos lá, e tinha um deles que era sempre diferente, sempre aparecia em horas especiais. Por exemplo, a hora do almoço, da janta, e sempre dando alguns ensinamentos em relação à alimentação. Mas aí passou, todo mundo tem vizinho e tudo mais. Foi crescendo, 5, 6, 8, 10, 12 anos, aquele garoto lá daquela vizinhança, sempre ali conversando e tal, e fazendo coisas diferenciadas. Por exemplo, não vai estar o lugar amanhã, porque não vai ser legal, pode ter um estouro de boiada. Realmente, no dia seguinte, houve um estouro de boiada lá, e muitas pessoas foram pisoteadas. Então, eu estaria naquele grupo. E ele disse, está vendo? Eu falei para você que não fosse. Mas poderia ter avisado outras pessoas também, para que não isso. Mas eu falei, avisei, mas ninguém acreditou e acabou que... Então, são situações. 10, 12 anos, 14 anos, sempre mudamos de cidade. E aí, na casa dos meus pais, eu vim ver o... Na época, meu nome não era o Urandir, era conhecido como Santo. Eu vim ver o Santo. Ah, mas você morou para cá também? sim, meus pais mudaram para cá também há tantos dias. E aquele garoto, eu fui crescendo 10, 12, 13 anos, aí desapareceu, ficou mais ou menos 2 anos sem voltar, disse que ia visitar os pais deles. Eu já tinha uns 14, quase 15 anos, e ele voltou. E eu já tinha crescido, eu falei, e ele do mesmo tamanho mesmo, o mesmo jeito, não envelheceu nada. Aí eu falei, bom, me conta quem você é, o que você faz, por que você não cresceu, por que eu cresci e você não, por que você não envelhece, por que você... Ele disse, não, não, hoje eu vou te contar a história. Ela falou, bom, a noite eu venho aí comer um doce de gergelim, olha bem, eu venho comer um doce de gergelim, e todas as vezes que ele ia na casa de meus pais, ele pedia para que mamãe fizesse doce de gergelim, e que eu comesse também, junto com meus irmãos, mas que eu comesse uma dose maior. Aí mais tarde, ele falou que tem uma substância muito interessante lá, que ajuda na percepção da apneia, ou na produção de melatonina, e etc e tal. Mas, e aí foi, nós comemos aquele doce lá, que não era alucinógeno, só para deixar bem claro, tem aí até hoje, nos lanches da vida, tem gergelim, mas, o que aconteceu? Ele falou assim, bom, eu vim, eu vim não, eu venho, eu utilizo aquela região, próxima a Pegasus, para você ter uma ideia de onde eu venho. e contou a história dele, eu vim assim, assim, eu acompanho você, não só você, eu acompanho todas as crianças do mundo, a partir dos oito anos de idade, sem exceção, sem exceção, pode ser na aldeia indígena, pode ser em qualquer lugar do mundo, eu acompanho todas as crianças, e vamos medindo a sua atividade cerebral. Aqueles que demonstram a possibilidade de ter uma atividade cerebral acima de 30 ciclos por segundo, nós vamos continuar cuidando, ajudando, até protegendo, contra o acidente, essas coisas mais, para que possamos realmente mais tarde ter uma conversação com eles. Então, todas as crianças no mundo, a partir dos oito anos de idade, um dia conversou comigo. Então, tem esse lado interessante aí, eu falei, e um dia eles vão te reconhecer? Ele falou assim, um dia, quando eu resolver dar as caras como realmente eu sou, todos vão me reconhecer, porque eu estive na vida de todas as pessoas, sem exceção, só se ela não chegou a oito anos, mas a partir dos oito anos, sim. contou muitas proezas do que ele fez, eu já tinha assistido muitas coisas dele, não só a mim, mas várias outras crianças, e eu fui conhecendo algumas delas também, e alguns amigos, e falei assim, olha, é muito surreal tudo isso aí, é muita loucura, mas, tudo que ele mostrou para nós, não tem nada no mundo que faça. a partir daí, todos os 15 anos, o que ele mostrou exatamente? Ele mostrava força, mostrava facilidade em velocidade, ele corria mais que qualquer outra pessoa, se você vai postar uma corrida com um adulto, por exemplo, tinha muita gincana na época de escola, de criança, então tinha que dar um mortal, dois ou três, ele chegou a dar cinco, seis, sete, entendeu? Então assim, ele falava, isso aí é fácil, quantos vocês querem? Ele até brincava assim, junto na hora da educação física da escola, hoje não existe mais isso, mas na minha época tinha, gincana, aquela corrida do saco, você quer que eu, eu vou lá e volto, e vou e volto, e vocês não chegaram lá, ele fazia isso, então ele se destacava, em força, velocidade, habilidade, flexibilidade, de qualquer um de nós, né? Mas o que ele era exatamente? Era uma criança? Era, sempre apresentou como uma criança, imagina um jovem, de um metro e quarenta, não mais que isso, assim bem sarado, forte, não musculoso, mas corpo bem definido, atlético, atlético, um ser humano, um ser humano comum, você podia tocar, apertava, era um ser humano comum, ele só falava coisas diferentes, de que ele era de fora da terra, ele falava coisas que, o ser humano hoje, está começando realmente a trabalhar, falava de tecnologia bioplasmática, falava de pontos eletromagnéticos, que agora a ciência está descobrindo, então assim, ele falava da alimentação, que podia ou não comer, de como seria o futuro, de algumas hecatombas, falava em relação ao núcleo da terra, em relação à ciência física, tudo, falava sobre genética, então tudo aquilo que para uma criança não é normal, para ele era brinquedo, e quando os pais questionavam, mas você está falando sobre isso, como você aprendeu sobre medicina genética e tal, eu aprendi na escola da vida, ele falava isso aí, não só para mim, é para muitas pessoas, ele realmente... Onde que foi isso? Marabá Paulista. E lá em Marabá? Depois eu me mudei, nós mudamos para a cidade de Presidente Vencesal, fiquei lá há mais cinco anos, depois disso aí, me mudei para Rio de Janeiro, sete anos, depois São Paulo, e agora São Paulo, Mato Grosso do Sul, é a minha trajetória de residência, por conta da pesquisa, mas tudo que ele mostrou, me ensinou, me ensinou para mim, meus irmãos, meus amigos, nós realmente resolvemos montar um centro de pesquisa, mas não só ele, existe muito mais, o Bilu é o mais extrovertido, é o que mais orienta, é o que mais diverte as pessoas, por conta da personalidade adotada, de uma forma quase infantil, para que as pessoas quebraçam o gelo, não tivessem medo deles, porque ao extraterrestre, as pessoas têm ideia de tentáculos, de bichos, de monstros, como vemos nos filmes, e não é nada disso, são seres humanos, iguais a nós, eles falam que nós somos descendentes deles, nós somos fruto do que eles produziram, e da criação divina, nós somos fruto da criação divina, existe uma frequência superior, que nós chamamos de Deus, e esse Deus nos dá inteligência, e nos dá uma certa conexão, se você sai da conexão, você não é considerado um ser humano normal, você começa a vegetar mentalmente, e você começa a ter ideias suicidas, você começa a ter pensamentos deprimentes, você quer fazer mal às outras pessoas, achando que você é o elo de uma informação negativa, então ele passou um lado muito positivo para nós, e nos ensinou, e não só a mim, é que eu resolvi falar, eu resolvi mostrar a cara, as pessoas não tiveram coragem de fazer isso, então por isso que eu fui apedrejado, me chamam de louco, maluco e tal, e agora não mais, mas ainda tem algumas pessoas que têm uma certa resistência, mas aí se mede pelo nível intelectual da pessoa, pela formação, pela educação, pela experiência de vida que ela teve, criticar, a pessoa critica já atacando você pessoalmente, porque ela não tem conhecimento, porque ela não tem a capacidade mental, ou a capacidade de raciocinar, além da caixinha, além daquilo que aprendemos na escola, aí ela vai criticar, porque ela tem medo de você saber mais do que ela, ou tem medo de ouvir a verdade, e ela tem que encarar a realidade, aí ela critica, mas as pessoas que têm a mente aberta, que têm um pouco de consciência, de percepção maior, elas vão buscar o conhecimento, elas vão buscar a espiritualidade, elas vão buscar o desenvolvimento maior, elas vão buscar, bom, estão falando que a pedra parece com um plasma, e eu vou lá ver se é, ah não, e o outro que não tem a mente muito aberta, ou o intelecto muito desenvolvido, não, não, falaram que a pedra é só, que não é plasma, que não é isso, aquilo, entendeu, as pessoas não querem conferir, elas não querem dar abertura, para que o fenômeno, para ver se o fenômeno existe ou não, então ela prefere adotar a ideia de alguém, uma ideia preconcebida, e atacar ou não atacar, independe, mas o nível intelectual das pessoas, ou consciencial, de acordo principalmente com a sua criação, difere muito o resultado, que ela vai promover para ela mesma, para outras pessoas, e também o rumo que ela vai dar ao seu destino, então uma decisão pode mudar o seu destino, uma atitude muda o seu destino, então o que você tinha pré-programado, e amanhã pode não estar mais programado, então tudo isso ele nos ensinou, e não só ele, são 49 representantes de raças diferentes, que ajudam a raça humana na terra, além do que tem outras raças também, com conhecimento espiritual, e uma evolução diferenciada, dessas outras raças, que não são tão mistosas, e que estão mais ligadas à ciência, brigam por território, brigam por metais, e assim por diante, cada um na sua evolução, mas ele, eu digo que é o representante maior dessas raças, e é o que mais conversa com as pessoas, e não é de agora, agora sim as pessoas tiveram sua mente mais aberta, porque a mídia, querendo ou não, com tanta manifestação que houve, não tinha como esconder, a presença dos ufos na terra, mas antes era mais difícil, hoje fica bem mais fácil, então o E.T. Bilu, sempre esteve, não só na minha vida, na vida, com certeza, quando vocês verem ele, vocês vão se lembrar do que ele fez, para vocês, alguma coisa ele marcou, na vida de vocês, para amanhã ou depois falar, lembra aquele garoto, que te deu uma maçã, depois a maçã caiu, lembra aquele garoto, que te deu um boné vermelho, e que estava rasgado, e ele vai identificar, qualquer pessoa assim, ele vai marcar alguma, na vida de cada um assim, para que amanhã ou depois, você chegou a um desenvolvimento X, ele vai falar, lembra daquela situação X, então sou eu hoje, então isso é um fato, aí as pessoas acham isso tudo muito surreal, muito surreal, muito difícil, mas surreal mesmo, é você acreditar em Deus, sem ver, sem enxergar, acreditar em coisas que você nunca viu, e realmente tomar como verdade, então Deus, dá para ver? Não, dá para sentir? dá para ver uma energia? que a pessoa se vê assim, eu acredito em Deus? Eu acredito, sim, eu acredito em uma energia muito superior, a tudo, tá? Os extraterrestres, acredito em Deus? Gente, eles são filhos de Deus, eles são criaturas divinas também, então assim, ah, da mesma forma que, o branco, o amarelo, o mulato, o indígena, nós somos filhos de Deus, mesmo com uma certa diferença de tipologia, mas somos da mesma essência divina, então qual o problema? o espírito, muita gente é querido de espírito, já viu? Uns viram, outros não, então depende muito, né, da capacidade de raciocinar de cada pessoa, a ela realmente compreender os mistérios da vida. Tá, então, só para recapitular, então, quando você era criança, na escola, junto com outras crianças, vocês conviviam com um menino, um menino humano normal, que era diferente, quer dizer, que era um, tinha, né, toda a estética visual de um ser humano, ser humano, mas ele falava ser de um, de um, de um outro planeta, de fora da Terra, e ele falava de coisas muito avançadas para a época. Sim. Ele mostrava ter uma, uma destreza física muito superior das crianças da época, junto com você e seus amigos. Então, várias, várias crianças conviveram com esse ser da mesma forma que você conviveu. Exatamente. Foi algo, foi algo incomum, assim, digamos, foi natural na sua cidade na época. Sim, na minha cidade foi natural, e no mundo inteiro, é normal algumas pessoas que têm uma atividade cerebral diferenciada, terem contato, terem contato com ele, alguém sempre um dia, ó, ó, você pensa diferente, ó, você tem característica X, então é normal pessoas serem abordadas na rua, e, e alguém, alguém, que seja esse rapaz, né, ou que seja uma formata diferente, é falar sobre ela, sobre o interior, de ela, ó, você parece uma deusa, ó, você, você parece ter vividas passadas assim, ó, você é assim porque você tem energia de cura. Então, é normal alguém ser abordado um dia na sua vida, por um casal, ou por um rapaz falando sobre essa situação, alguma coisa que chama atenção, porque ele marca alguns, nós chamamos de linha temporal, ele marca uma linha temporal, para amanhã ou depois, quando ele encontrar com você, se você se desenvolver, ele fala, lembra daquele dia, eu te dei uma rosa, eu te dei um dinheiro, alguma coisa assim, pois era eu, porque você tem uma habilidade, se a sua atividade cerebral é tanta, então eles procuram conversar com o ser humano, com lideranças mundiais também, pela atividade cerebral, acima de 30 hertz, qualquer ser humano, tem a condição de conversar e entendê-las. Quer falar? O que você fala? Pode falar. Não, é que o ET Bilu, ele ficou muito clássico, naquela parte que ele apareceu no mato, com uns sujeitinhos meio bege, com os olhinhos vermelhos, assim, com a faixa escura, o que que era aquilo, se era um menino, ou mudou, o que que aconteceu? e aquilo ali era onde, era outra localidade? Mato Grosso do Sul. Tá, então você começou a ter contato com ele em Marabá, e depois foi para aquela, para aquele, era um sítio? É, uma fazenda, na nossa base de pesquisa, e, é, onde a Record filmou, e em outros lugares, onde outras emissoras filmaram, era em qualquer local, na rua mesmo, eles procuravam um campo, um terreno baldio, para filmar o ET Bilu. Inclusive, teve, o que mais chegou próximo dele, que mais teve, é, um contato, visual mesmo, foi um repórter da Luciana Xemendas, não me lembro o nome dele agora. É, falam dele até hoje, é o tal de Cristiano. Ah, o Cristiano da Record, é o que fugiu com medo do Bilu. Ah, ele fugiu. Quando o Bilu, daquele pulo, que é meio, meio editado aquilo lá, que não é, nós temos o real, nós temos a original, eles editaram, para colocar como fraude, nós temos os bastidores. Então, até que você digitar no Google aí, bastidores da Record, você vai ver a realidade, as nossas câmeras sem corde, e a câmera deles editada, porque eles editaram, para dar ideia de fraude. Então, esse Cristiano, ele foi para lá, e ele dizia, você dizia que era, vamos dizer assim, ele tinha uma grande evolução espiritual, inclusive, ele levou alguns livros, né, sobre a espiritualidade lá, e que ele queria, fazer com que o E.T. Bilu, não desmascarar, porque ele falou que era verdade, então é verdade, inclusive, ele fala para o cinegrafista, vocês baixarem na internet, vocês vão ver, ele fala para o cinegrafista, não, é real, mas, pode estar mesclado com a energia do demônio, vamos nos afastar, porque vai ser perigoso para nós. E o E.T. Bilu vai sair no campo, ele fala, vou sair na estrada, vou conversar com vocês. Aí ele, tá, você vem mesmo? Vem, vem então. Então ele começa, vou sair, estou a sete passos, não, sete metros. Ele, não Bilu, não, chegou a três, quatro metros, não Bilu, não apareça aqui não, não queremos conversar com você, nós somos novos no projeto e tal, e não temos a condição de conversar com você agora. E ele fala, que pena, eu ia entregar uma concha, para você, uma concha de marmês, uma concha para você, não, mas você não pode entregar, não, eu entrego para o Burandir, e assim foi, alguma coisa nessa natureza. Então, o que era o Bilu? Ou o que é o Bilu? É um ser físico, que ele se transforma de forma, ele pode mudar sua vibração para extrafísico, para translusto, pode. Nós tivemos, qual o cara mais famoso do mundo, no mundo espiritual, que também mudava sua face? Jesus Cristo. Quer dizer então que o Bilu é Jesus Cristo? Não. quer dizer que todas as pessoas evoluídas, tenham condição de promover uma certa transfiguração, modificar um pouco o seu perfil, o seu rosto, em uma sessão espiritual. Nós estamos aqui, digamos que vamos fazer uma sessão espiritual, de mesa branca, ou sei lá, qualquer sessão dessas aí, pode nossa cara ficar difusa, nosso rosto ficar um pouco difuso. acontece no mundo espiritual, porque muita energia, acesso a mundos paralelos, então vai interagindo, né? Então isso é normal. Mas como eles controlam a propriedade da luz, da água, etc., ele consegue realmente modificar. E ali, não tinha ninguém, nenhum ser humano comum, tanto é que eles botaram o holofote em cima do cara, em cima do Etebilu. Eles podiam muito bem, ele estava a dois, três metros, ele podia muito bem correr lá e pular em cima dele, mas o Etebilu fez o contrário, eu vou aí, eu vou te entregar um presente, eu vou pegar um presente de você. Ele disse, não, não, fica aí que eu não quero ver você, não quero tocar, não quero que você toque em mim, nem no, esqueci o nome, Paulo, acho que é Paulo. Aí, mas por que ele não quer que eu toque, está com medo de mim e tal? Não, não, não quero, fica aí, fica distante, assim está bom. Ele teve a chance, o Cristiano, de mostrar para o mundo se era fraude ou se era verdade, a presença do Etebilu. No entanto, ele amarelou, ele fugiu, está na internet, tem os bastidores da Record, e tem o vídeo deles mesmo, Domingo Espetacular, como realmente eles editaram, e tentaram colocar como fraude. Então teve esse da Record, e teve o outro da RedeTV, e esse da RedeTV quase chegou perto do Bilu, que você falou também. Sim, ficou a dois metros, ele ia tocar, ia pegar o presente da mão do Cristiano. Teve o do CQC, do Danilo Gentili, é só também buscar, bastidores do CQC, então tem o que o Danilo Gentili mentiu, descaradamente, ele não foi o homem de assumir o que ele viu lá, e tem a afirmagem real, que não é editada pela emissora, pela produção deles, que mostrou a realidade do Danilo Gentili, o que ele está, o que ele viu, o que presenciou, o que participou, então a realidade, então é o seguinte, é a mesma coisa que o repórter da Luciana Chimendes, ele falou assim, olha, eu vou levar tudo isso aqui, vou mostrar a realidade, como eu vi, e o que eu participei, só que chega lá, existe alguém de algum lugar, que vai falar para editar e ridicularizar, ele fala assim, aí eu tiro meu time de campo, eu não vou fazer isso, mas eu vou entregar as imagens, vamos ver o que eles vão fazer, na realidade, na Luciana Chimendes, não teve nada de, eles não ridicularizaram, fizeram a coisa quase que normal, agora as outras emissoras não, elas mudaram, fizeram edição em cima, para tentar ridicularizar, mas é só buscar aí, nos bastidores da CQC, bastidores da Record, que você vai ver a verdade, aí teve outras emissoras da Bandeirante, e outras emissoras foram lá também, diversos programas, que não fizeram essa chacota, mas esses dois foram mais, e depois a Rede Globo mesmo fez isso aí também, olha a importância, cinco semanas direto, o Fantástico, falando sobre o Urandir, falando que o Urandir foi preso, falando que o Urandir era isso, que estava vendendo terreno na Lua, e que etc e tal, que o terreno não era nosso, o terreno é nosso, tanto é que estava em nossas mãos até hoje, então mentirosa, dessa Rede Globo, da época e de agora também, eu digo, mentiu demais, e além disso, o terreno é nosso, está lá, se tivesse terreno na Lua, se fosse um picareta, se eu fosse um estelionatário, eu não tinha terreno nenhum, eu estaria preso, e não houve nada, pode buscar meu nome, não tem processo nenhum contra mim, de estelionatário, nem nada, nem de terreno na rua, mas eles colocaram uma imagem lá, de que o Urandir foi preso, de que responde processos, diversos processos, até tem uns engraçadinhos na internet, que falam, não, ele foi preso, a Rede Globo desmascarou ele e tal, desmascarou nada, está lá, o Dacta está lá, os participantes da época e de agora estão lá, e muito mais, houve essa polêmica toda, houve uma perseguição, para arranhar nossa imagem, cinco programas, cinco domingos seguidos, a Rede Globo preocupada com o Urandir, para acabar com a imagem de Urandir, para não falar de ET, só por conta do extraterrestre, e na época não tinha Bilu não, eram outros seres, Bilu veio a partir de, uns cinco, seis anos depois, qual que eram os outros, esses primeiros? Nós chamamos de divindades, porque são silhuetas luminosas, são silhuetas translúcidas, né, que você pode, até lembrar, para ter uma lembrança, quando nós temos a ideia de, a Virgem Maria, ou, ou a Santa, que se apresentou para, as três crianças lá na Itália e tal, então, assim, é só para ter uma ideia, de como ele se apresenta para a humanidade, conforme a criança, às vezes sim, conforme a evolução, também sim, então depende, se eu acredito em Buda, eu vou ter uma imagem muito parecida com Buda, se eu acredito em Nossa Senhora, eu vou ter a imagem dela também, mas por que eles fazem isso, eles manipulam a realidade? Não, não, eles se apresentam, de uma maneira mais tranquila, de acordo com aquilo, que você não vai, realmente, ter medo, por quê? Ah, então eles modificam, então eles estão mentindo para nós, não, não é uma mentira, é, se eu acredito que o cachorro, é bom, e o gato é mal, eu não vou chegar perto do gato, então, após chegar, conversar com o cachorro, brincar com ele, alguém vai falar, não, o gatinho também é educado, pode dar que ele é manso, aí eu vou realmente me entumar com o gato, então é assim a nossa realidade, então, porque são diversas crenças, diversos deuses, e nós temos que respeitar todas elas, e a partir do momento que você respeita, você interage, você quebra a barreira, você quebra a barreira do desconhecido, aí não tem mais medo, o medo é o quê? é porque você não conhece aquilo, a inveja, inveja é a falta de capacidade, é a falta de capacidade, porque você não conhece como desenvolver, ou chegar, ou fazer o mesmo que o outro fez, então, tudo isso aí, é um conjunto de, é, confusões psíquicas, que as pessoas, dentro desse conflito, criam, um monstro dentro da sua cabeça, e tem medo de tudo, e refuta tudo, e essa é a questão, principal do ser humano. Tá, e o ET, e o Bilu, então, ele, ele comunica com você, naturalmente, até hoje, 2023, ele continua ou não? Continua, não só comigo, com mais de 1.500 pessoas, cientistas, pessoas leigas, pessoas peritas, em diversas, formações profissionais, militares, todas as pessoas, até hoje, conversam com ele, troca presente, as crianças, dão presente para o Bilu, recebem presente do Bilu, então, por que nós paramos de divulgar? Nós quereríamos mostrar, não só o Bilu, mas todas as raças ao mundo, que estão nos ajudando, eu tive muita ajuda deles, eu, minha família, meus amigos, todos de Dakila, e outras pessoas a mais, só que a mídia, perseguiu tanto, que fez com que as pessoas, tivessem medo, até, falavam que, ah, pode ser que eles façam sacrifício com animais, com crianças e tal, então, pode ser um ser do mal, é essa, é a imagem que a mídia, mundial passa de divindades, ou de raças bastante evoluídas. E apesar de ele poder mudar, a parte física dele, hoje ele se apresenta como? Como uma criança? Como um... Da mesma imagem. Essa aí você leu minha mente, eu estava com essa pergunta, você formulou a pergunta, exatamente na frase que eu estava pensando, como ele se apresenta? Hoje? É. Como um ser humano normal, da mesma forma que ele se apresentou para mim, quando ele tinha um, dois, três, dez anos de idade, ele se apresenta hoje. Então, quem viu ele naquela época, vendo ele hoje, vai ser a mesma pessoa, não mudou nenhum traço, não tem uma ruga, não tem nada. Então, é um ser humano de metro e quarenta, normal ali, com cara jovial. Botamos até algumas imagens dele na internet, aí para o pessoal ir, irem se acostumando com ele. Aonde que está? Essa eu quero ver. Está em todos os chats, nós depois, vou pedir para o pessoal, mandar para vocês o DACA aí. Legal. Pode mostrar, estamos divulgando bastante essa imagem. Mas, como é que a gente diferencia ele? Como é que a gente sabe, então, que esse garoto, ele é um garoto, um rapaz, com que idade aparenta ter? Aparenta ter uns 23 anos, mas, segundo ele, 4 mil, 4 mil e 23 anos na terra, ele pisou na terra, para ajudar a humanidade. Então, você vê que é um pouco antes de Cristo. Aí, por essa confusão, em relação às questões religiosas, né? como é que a gente diferenciaria, por exemplo, se ele viesse aqui no programa, vamos supor, se ele sentasse aqui na cadeira? Os olhos deles, a pupila dos olhos é na vertical, mas eu vou falar, repetir, o gato é o gato? Não. Quanto mais você evolui, mais as células bastonentes vão tomando conta, e deixando o redondo do seu olho mais na vertical, né? Isso é a evolução, é a evolução natural do ser humano na questão intrafísica. E as unhas deles são bem brancas, mais branca que a nossa, é como se fosse o celular, como se fosse essa cor aqui, tá? Então, branca mesmo. Então, se você botar as mãos, você vai dizer, esse aqui é o Bilu, não tem como não identificar ele, e aí os olhos, né? Então, é muito, e sábio, rápido, qualquer assunto, fala todos os idiomas do mundo. Nós tivemos agora, a visitação de vários indígenas, em Dakila. Eu vi uns posts lá, acho que os guaranis. Guaranis, os chavantes, foram 27 etnias que estiveram lá. E ele, com alguns deles, principalmente os chavantes, já conversam com vários seres na aldeia deles. E eles falaram assim, olha, nós viemos aqui, independente de parceria, nós viemos aqui também conversar com os seres que vocês também conversam. E conversaram com o Bilu, no idioma deles. Ele não conversou em português. Assim, eu, nem ninguém sabe falar. O idioma deles. E eles conversaram no idioma deles, o maior papo lá. E ninguém entendeu nada, né? Ficamos lá de cara, né? E o Bilu conversando com o cacique. Só eles se entendendo, né? E nós ficamos a ver navios. Depois o cacique traduziu para nós, depois o Bilu. Então, ele dificulta a presença, a linguagem, não. Ele já conversou em grego, espanhol, alemão, obrigado. Tudo, né? Então, assim, ele ainda é o mesmo cara, só que tem outros. Ele é o mais, o que mais se apresenta, porque ele é muito divertido, ele brinca, ele dá bronca, ele faz tudo e ensina, né? Cada frase que ele fala é um ensinamento. Então, as pessoas gostam mais de conversar com ele. Mas todos já conversaram com outros também, não só com o Bilu. Então, mas ele é mais famoso. Então, você acha que a mídia de massa, em geral, preferiu ridicularizar para que as pessoas não estudassem mais isso? Exatamente. Não estudassem, até hoje é assim, né? A mídia geral tenta ridicularizar qualquer coisa que faça a pessoa pensar. Qualquer um que pense diferente do que é obrigado a pensar, através das escolas, de outras filosofias, mas também, essa pessoa deve ser perseguida. Aí tem a questão do ditado aí, né? Os maiores gênios que a Terra já teve, um dia foram chacoteados, um dia foram chamados de loucos, né? Einstein, Thomas Edison, Nicholas Teslas e assim outros, né? Então, um dia eles foram chamados de idiotas, de loucos, de malucos, mentirosos e a maioria deles não tiveram nem grau de escolaridade. Simplesmente eram gênios, né? Então, e a mídia teme essas pessoas. As pessoas que pensam diferente, as pessoas que pensam fora da caixinha, não interessam as lideranças mundiais. Tá, então, o Bilu, ele estaria acessível pra gente conhecê-lo hoje. A mesma entidade, de toda essa polêmica na TV, que você conhece desde criança, a gente conseguiria encontrá-lo pessoalmente. Sim, exatamente. Os índios foram lá, os mais recentes, foram lá e nunca tiveram. E eles disseram, nós conversamos com seres em nossas aldeias. E lá conversaram também com o Bilu e com outros também, não foi só o Bilu, né? Então, depende muito da atividade cerebral. Assim, pra compreendê-los, a atividade cerebral, você vai entendê-los. Ah, mas eu não tenho a atividade minha 14, 16 Hz, mas você vai ouvi-los, vai ouvir o murmúrio e tal. A partir do momento que você desenvolve mais a atividade cerebral, você vai entendê-los. E quando ele quer também, ele consegue promover uma movimentação elétrica no corpo, a gente, esfrega as mãos, anda mais pra direita, pra esquerda, aí agita essa carga elétrica, a atividade cerebral vai a mil, só do fato de se movimentar. Então, essa contração muscular pra fazer A ou B, ativa, promove uma certa atividade elétrica de uma maneira uniforme e as pessoas vão conseguir entendê-lo. Lá não tem essa questão de tomar isso, tomar aquilo, como muitas pessoas. Ah, mas toma alucinógeno? Não, de maneira alguma. Não existe nada de alucinógeno, não incentivamos nada disso, porque a mente tem que ser pura, o pensamento mais, mais, mais centrado possível, principalmente a vibração. Ah, mas se eu tomar muita cachaça, se eu tomar vinho, então, nem isso. Nós, nós recomendamos para as pessoas, nada, nada, nada. quanto mais puro, quanto a alimentação mais saudável, mais tranquilo, melhor, e quanto maior a movimentação física, assim, joga futebol, sobe o muro, desce, faz a academia, para que realmente a carga elétrica do corpo esteja totalmente uniformizada. Isso sim facilita a compreensão com eles. E onde ele estaria hoje? Fisicamente falando, geograficamente falando? Geograficamente falando? Ah. Ele não dá uma localização, eu sou do planeta B ou C. Ele fala, eu consigo vir, para vocês terem uma noção, se você olhar para Pegasus, um pouco abaixo de Pegasus, aí uns 2, 3 graus abaixo de Pegasus, é a direção de onde a minha frequência vem. E a manifestação aqui na Terra é muito simples, eu posso estar aqui, posso estar lá, ou 200 lugares ao mesmo tempo. Porque, uma vez que você domina a frequência luminosa e as propriedades da água, você consegue fazer muitas coisas na terceira dimensão. Mas, a minha casa é o que? É uma dimensão entre as outras dimensões. Eles falam isso aí. Não tem um planeta físico, meu, Saturno, Vênus, Plutão. Não, isso não existe, isso é só coisa de terceira dimensão. Nós não somos mais de terceira dimensão. Mas, um dia tivemos o corpo físico como vocês. E hoje nós queremos ensinar como vocês chegaram a nossa vibração com a evolução, através da alimentação, através de aminoácidos, vitaminas e antioxidantes. Isso aí faz você elevar a sua vibração no teto máximo que você vai deixar de ter doenças, você vai prolongar a sua vida, vai paralisar seu processo de envelhecimento. Esse é o segredo. Hoje, os israelistas, eles pesquisam muito esse lado. E eles conseguem viver muito mais também e curar todas as doenças através desse conjunto de aminoácidos, vitaminas, antioxidantes. Então, é muito importante para a vida humana e para a saúde. Tá, então, como é que a gente faz para entrevistar o Etebilo, querido guru? Vamos ter aquilo, mas olha só. Ele não pode se plasmar aqui, imagina se ele se plasma aqui na frente das câmeras. aqui, bem aqui assim, na frente, plof. ele disse que um dia vai fazer isso. Ele quer acostumar a humanidade, a presença deles e essas questões de limitação da matéria para nós, é coisa simples para eles. Então, um dia, eu não tenho a menor dúvida que ele vai fazer isso. Ele tentou se mostrar, mas a mídia mundial e acabou botando medo nas pessoas. A gente já deixa o convite aqui, na hora que ele se sentir à vontade, a cadeira está pronta. Com certeza, já ouviu, já está ouvindo o convite, né? Não só ele, os outros também, né? Quem fala os mais nele, porque é o mais... E a gente não vai ter corte, ele vai poder falar o que ele quiser, assim, mas ele ainda está no formato criança, ele tinha uma voz meio... Qual que é a voz que o E.T. Bilu tinha? Busque conhecimento. Isso, ele tem essa voz ainda ou não? Para as crianças, a maioria das pessoas, sim, mas quando existe uma tarefa mais direcionada de pessoas que já passaram por alguns estágios, ele conversa normal, a voz dele normal como um ser humano que não adotou uma personalidade infantil para quebrar o gelo entre as crianças ou entre os adultos medrosos em relação a eles, né? Esse negócio de personalidade infantil, eu acho que é interessante porque, inclusive, a Mônica de Medeiros, ela contou para a gente que a primeira entidade alienígena que se comunicou com ela, no plano astral, ela plasmou no formato do Gasparzinho, que é aquele desenho animado. Do Fantasminha Camarada. Que todo mundo assistia, nem sei se existe, acho que não deve... É, não deve existir há 20 anos esse desenho, sei lá, 30 anos. Bonitinho. Realmente era uma figura, o Gasparzinho era uma figura extremamente amigável. Muito dócil. É, e aí a Mônica explicou que essa entidade, primeiro, se comunicou com ela usando essa forma, essa roupagem. então eu acho que a história do E.T. Bilu faz muito sentido e apesar de que o nome E.T. Bilu é muito midiático. É muito midiático. Porque é impossível você ficar indiferente. É impossível você ficar... É igual Xuxa. É igual Gugu. Bilu, Bilu, Teteia. Exatamente. Não tem como. Do ponto de vista de mídia, do ponto de vista de comunicação para grande massa, está perfeito. Está. É exatamente o que a TV adora para a coisa massificar. Exatamente. Porque você imagina, se o nome dele fosse Zeta Reticuli, você imagina a Record, agora estamos aqui para entrevistar um E.T. conhecido como Zeta Reticuli da constelação de YZ e Alpha Centauri. Cara, não ia virar, não ia acontecer nada. O problema é que você via lá na Record a chamada O Mistério do E.T. Bilu. Por onde onda? De onde veio? Vamos desvendar agora visitando nos confins de sei lá, onde era lá a fazenda? É, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Viajamos até o Mato Grosso. Tinha aquela aventura dos carros atolando no meio da mata, aquele breu, né? Aquela coisa bem de hollywoodiana. Então, assim, era o efeito midiático incrível. Eu assistia a TV fascinado. Era legal. Era uma aventura, assim, como se fosse o Indiana Jones brasileiro. Então, assim, era uma coisa que funcionou muito. E a chamada O.T. Bilu, cara, era fantástica. E de onde veio esse nome? Ele que falou, ou vocês que colocaram para uma divulgação melhor? Ou ele falou Eu sou o Bilu? Ele falou, na realidade, assim, no início era Bil, mas ele disse que o nome dele não é Bil. Ele falou assim, ó, Bil, mais tarde eu vou acrescentar alguma coisa em meu nome. Aí, isso, quando nós tínhamos mais ou menos 14, 15 anos, né? Ele falou sobre isso aí, ó, meu nome é Bil, mas, mais tarde vamos trocar. Quando eu completei 33 anos, 34 anos, aí ele falou, agora vocês vão me chamar de E.T. Bilu, ou de Bilu, porque eu vou quebrar o gelo Ele acertou. E ele falou assim, ó, e você segura a bomba, segura o rojão, porque vai vir pedradas e pedradas. Mas, no final de tudo, ficaremos muito, muito, muito conhecidos. Vamos colocar, de uma maneira divertida, ou de chacota, alguns conhecimentos, e quando as pessoas, mesmo que seja por brincadeira, experimentarem, utilizada a informação, eles vão ver o resultado e vai ver que Bilu, ou Bil, estava muito certo, né? Então, hoje, já acontece isso aí. Então, tudo que ele deixou, nós deixamos gravado em apostilha, temos em vídeos, tudo, todos os ensinamentos, tudo que ia acontecer, quando falava dessa questão de chip e tudo mais, 20 anos atrás, ele já falava sobre tudo isso aí, todas as tecnologias, né, que viriam, ele já tinha dito tudo sobre tudo. Ele falou, e tudo isso, ainda que pareça mais em tecnologia de ponta, vai ser primitivo. em relação a uma nossa... E assim foi, Bilu. A primeira vez, acho que foi em 2002, ele se apresentou como Bilu para um grupo de crianças e fez a maior festa, brincou, fazia teletransporte, aparecia na Copa das Ávores, de repente, aparecia no chão, de repente, em cima da rocha, e saia, vamos fazer para vocês também, quando vocês forem lá, ou aqui em São Paulo, qualquer lugar que for promovido esse encontro, eles vão se apresentar, porque ele gosta de quebrar o racional, para você ver, nossa, como é que um ser humano vai fazer isso com um truque, com luzes, não tem como. Então, ele se mexe muito com o racional. Então, começou como Bil, Bil, e aí ele mesmo, numa atitude de tentar endossar, assim, deixar mais doce a coisa, ele falou Bilu, para o pessoal, porque também Bil, era um nome que iria dar o problema uma atitude de ser humano. Não, o Bil não ia pegar tanto, o ET Bil, o próprio Hungria chama de ET Bil, mas assim, não é tão legal mesmo. Mas Bilu? É, não, Bilu, Bilu pega. Até outro dia, vi um corte lá do Igor, 3K lá no Flow, falando, porra, por que que ET Bil? O que que deram? Os caras estavam discutindo o nome, assim, virou um corte de milhões. Então, você vê que o negócio funciona até hoje. o ET Bilu tinha razão. Ele tinha razão, ele sabia que ia funcionar no Brasil. Sabia, sabia, sabia. Eu sabia que ia funcionar. O marketing avançadíssimo. O marketing avançadíssimo. Não, na época eu quis matar ele, porque, né, nome de Bilu, né, quer dizer, aí tem aquelas brinquedinhas, Biluzinho, Biluzinho, ah, Bilu, Teteia, né, se não, então, eu quis matar ele, mas assim, foi muito difícil durante o primeiro ano que foi divulgado e que não fomos criticados e a nossa imagem arranhada pela Globo e diversas outras emissoras também, programas, motivo de chacota. Aí, conforme os anos foram passando, e ele continuou falando, continuou se apresentando aqui e lá, não só no Brasil, nós estamos aqui agora conversando e muitas vezes ele está em outros países conversando com vários outros grupos também. Daí a pouco as pessoas, olha, ele está aqui conosco e tal, tal, tal. Isso acontece muito. Mas, daqui mais um ano e meio, dois anos, ele vai mudar de novo essa frequência de Bilu e vai começar realmente a se apresentar de uma maneira como realmente ele gostaria de ter feito naquela época que o Cristiano e outras emissoras aí tiveram a chance e desperdiçaram por conta de dinheiro, propina, de um programa que ia ganhar, fica quieto que eu te dou um programa. E assim foi, né? Então nós sabemos como é que funcionam os bastidores da TV. É tudo dinheiro, é tudo grana. A verdade, joga embaixo do tapete, maior te dou grana para fazer isso, você vai ter mordomia, você vai ter isso, vai ter aquilo. É assim que funciona. Então as pessoas se acovardam diante de uma fama, diante da vaidade, diante de uma oferta financeira gorda, né? E assim nós estamos vendo em diversos setores aí no nosso Brasil e do mundo, né? O chat aqui está falando que o Urandir comentou que tem a foto do ET Bill. Tem a foto? Sim, temos a foto. Cadê? A gente consegue ver? Você consegue, aí vocês conseguem a foto. Tem a foto e a imagem translúcida. Deixa a gente ver aqui, só nos bastidores. Tem a foto, aquela foto que... É. Só a gente vai ver aqui a foto do ET Bill. Sim, aquela que parece e caracterizado mesmo como ser humano e veja o vídeo dele translúcido. Então ele consegue lá já e já passa aí, porque ele durante o dia e durante a noite também ele se projeta bem que dá pra enxergar. Tá, nós vamos ver aqui pelo celular pra gente analisar a primeira vez que a gente vai encontrar o Bill aqui. É, o Bilu aqui, né? Começou como o Bill e tá Bilu. E se ele não escolhesse o nome de ET Billu qual é... Ele teria algum nome oficial, digamos assim? Tirando o Bill, né? É, sem ser o nome artístico de ET Billu. Inclusive o Guru teve o Billucast. Você tava no Billucast? Não. O Billucast foi o que nasceu morto. É, já nasceu morto. Billucast, você acredita? Ele teve um Billucast. Billucast. Que era uma baleia. Era uma baleia com uma... Uma baleia beluga. Uma baleia beluga com uma... Com uma bola no bico, assim, né? Billucast. Ele tinha algum nome? Ele tinha algum nome. É um nome oficial. Ele tem. Ele tem. E muitas pessoas perguntaram e raramente eu passo o nome verdadeiro dele, né? É Idbel. Idbel. Então, remete assim aos primórdios da Bíblia, né? Então, esse nome... Idbel. 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 Então, assim, ele aproveitou o B de Billu, porque é uma vibração sonora muito forte, e pegou aquelas... Casou com as canções de Billu e etc e tal. Aquelas marchinhas de carnaval, né? E acho que a jogada foi muito boa. Assim, hoje eu reclamo da mídia por ter feito essa chacota? Não. Porque isso aí projetou o nome de Billu pra tudo quanto é canto, né? E hoje, nós trabalhamos em cima disso. De um limão, fizemos uma limonada. E agora, o mundo inteiro admitiu a presença de UFOs. Então, quer dizer, o tempo todo nós estávamos certo. Entendeu? Então, quer dizer, hoje fez muito mais sentido as peripécias que ele fez em relação ao nosso destino, melhor, as coisas do futuro. É, esse ET... Idbel. Ele aprontou, aprontou aqui com o Brasil, hein, Guru? Sim. Esse aí fez... Quem estava vivo soube dessa história. É impossível você ainda não ter ouvido falar do ET Bilu. Impossível. É impossível. Aqueles assuntos tópicos tipo chupacabra, ET Bilu... Exatamente. São assuntos que estão aí. Eu acho que mais famoso do que o ET Bilu, eu acho que é só o ET de Varginha. Não. O ET Bilu é mais famoso. Qual? Que ano que foi mesmo? Lá fora, você sabe que é ET Bilu, mas Varginha, poucos sabem lá fora, fora do Brasil. Foi em 2002. Teve projeção para o exterior também? Sim, sim. De que países que visitaram lá? Estados Unidos, veio uma norte-americana registrar o fenômeno aqui, o fato, a Linda Mountain House, se você digitar na internet, é mega famosa, no meio fológico, no meio científico também. E ela é uma agente da CIA. Ela veio aqui duas vezes e quer vir na terceira vez, né? Então, aí temos outros radialistas e outras vezes também que replicaram tudo. Então, nós temos muitas cópias desses vídeos, né? Então, foram muitas. Mas aquilo que conseguimos realmente rastrear na internet e através de outros colegas que lá moram, que participam do Dakila, eles mandaram para nós esses vídeos, né? Então, muito famoso. Até hoje. Até hoje. Eu acho que é importante falar também que Varginha é um dos mais importantes fenômenos ufológicos do mundo. Também. E é considerado por muitos uma chacota também. Ah, sim. É motivo de chacota, de brincadeira, de zoação. Quase todos, né? Quase todos. Então, assim, porque para quem é ufólogo, diz que Varginha é um fenômeno ufológico sério e virou chacota igual. Exatamente. Na verdade, tudo vira chacota no Brasil. Ah, tá. Vamos ver aqui. Pera aí. Achou aí? Qual a imagem? É translúcida? Tá saindo o som aqui, agora que eu vi. De onde é esse som? Acho que é daqui. Eu tenho que abaixar aqui. Mas de onde veio essa foto aqui? Essa está meio... Nossa, para ver qual é ela. É meio translúcida essa foto? Ah, não. Essa não é translúcida, não. Essa... Esse não é o vídeo translúcido. Essa é a foto baseada no que ele já se mostrou para as pessoas e tirado realmente dele. Então, aos poucos, nós vamos deixar como realmente é. deu para pensar hoje se acostumando. Pode passar para o lado aqui? Pode, pode. Você tem o translúcido? Ah, tem um vídeo aqui. Tá, pera aí. Eita. A gente está assistindo um vídeo aqui no celular da... É a sua esposa? Não, não, não. É a sua irmã? É a assessora. Ah, tá. Desculpa. Você não é a esposa do... Tudo bem, desculpa. Desculpa. Ah, deu para ver. Aham. Foi um zoom, né? É. Dá para ver mesmo. É onde tem uma moça sentada em uma cadeira e a moça mais lá. Isso. Exatamente. Se virar mais... Pode passar mais uma aqui, não? Para cima, sim. A foto dele. Tá, e essa aqui é a foto dele. Ah, é. Dá uma outra. Aqui é o orandino no nosso sofá. Deixa eu ver. Ah, acho que no próprio... Ele já vira a foto. Mas, é... Não, não... É, tem essa... Tem uma... Né? Tá aqui, ó. Não é isso? Ainda não é essa foto que eu queria. Mas depois eu mando para vocês. Tá. Essa daí já é... Já é uma... Não, depois a gente manda para ele, sim. Para mandar a foto certa mesmo. Então, tá. Tá, o guru que descia aí. O que você quer fazer com essa foto? Por enquanto, nada. Não, tá. Depois a gente faz um corte, então. É. É isso? Depois pode passar o vídeo dele para os loucitos também. É, é isso. É que vocês já publicaram? Já. Ah, já? Temos algumas coisas que não publicamos ainda. Se vocês quiserem, poder... Mas essas que a gente viu, sim. Sim, essas duas, sim. Já está na internet. Já está na internet. Nas mídias sociais. Aonde? Lá no... No Dakla Pesquisa. No Dakla Pesquisa. O Urandir Responde. No Face, Instagram, tudo. Já estão. Ah, tá. Então, tá. Então, as pessoas têm que fazer o quê? Entrar no Dakla Pesquisa? Ou a gente publicar em algum lugar, guru? O que a gente faz? É que eu estou procurando aqui no Instagram. É que tem muita coisa aqui no Instagram de vocês. Está meio difícil. Vou pedir para o Sorriso colocar lá do nosso grupo. A gente publica lá já. Isso. Assim, isso por facilidade. Se vocês quiserem caçar aí na internet, boa sorte também, que está fácil. Não tem problema, não. Mas a gente vai colocar no nosso grupo secreto, que vai ficar com uma discussão intensa aqui. Se você quiser ajudar o nosso programa, ser um colaborador lá, os preços são bem baixinhos, não acontece nada. E a gente fica trocando mensagem lá no WhatsApp. Você viu? Ouviu o Urandir? Tem a história do ET? A gente posta as fotinhos lá. Então, tranquilidade pura vai estar lá no nosso grupo secreto em breve, que é nós mesmo que vamos colocar. Agora não vai estar, porque a gente está aqui no programa, mas logo em breve vai estar lá. Então, se você quiser ajudar esse programa também por aqui. Muito bem. Acho que do Bilu foi falado tudo, né? Acho que já falamos tudo do Bilu. A gente pode entrar em Ratanabá também. Vamos entrar em Ratanabá. Alguns bem interessantes da Dakila Pesquisa, que já tiveram algumas entrevistas, mas nunca o CEO da Dakila aqui falando, né? Que é o Urandir. Então, Bilu, fazer um resumão, acabou virando chacota pela mídia, mas todo mundo que vai a fundo acaba meio que dando para trás. Exatamente. Ai, meu Deus, nunca vi isso, isso aqui. E a gente já viveu algumas experiências similares, né? Ah, sim, sim, sim. Inclusive, até você mesmo, a gente estava tendo um negócio aqui, ó, para que já foi demais. Eu nunca vi você falar. E foi mesmo. Sim. E estamos aí, né? O mundo nos surpreende. Eu também fiquei surpreso com aquele dia lá. O pessoal está bravo, está falando que foi muito desagradável a gente não mostrar a foto aqui. Muito desagradável isso de a gente não mostrar a foto. Pode pedir para a assessora colocar lá para o... Para o sorriso. Não, para o sorriso não. Ah, para o sorriso também. Você quer botar aqui na tela, assim, ó? É, pode mostrar aqui na tela. Também. Acho que é mais fácil. Coloca aqui. Não, mostra aqui mesmo. Dá na mão do guru, ele mostra. É que vai ser difícil de vocês verem, porque é uma aproximação. É, e é uma foto invertida. Tem a foto dele. Tá. É. O guru mostra. Pronto. Aqui tem uma representação artística do que seria. Dá para ver, sorriso? Ou está com muito... Dá para ver. Dá para ver. Então, aquelas representações que nem as nossas tambes, assim, né? Uma representação e tal. Aqui seria. Isso. O passo seguinte é complicado de vocês verem aqui. Eu recomendo vocês... Deixa eu só cortar o rosto dessa moça aqui. É, mas aí eu... Nesse vídeo, realmente, nas plantas aparece a... Está aqui, ó. É exatamente isso. É. Vocês não vão conseguir ver. Aparece uma silhueta. De jeito nenhum. Certinha na... Parece aquele filme do Predador. É. Aquela camuflagem. Espera aí. Fiz besteira. Se fosse um homem de vidro ali, caminhando. É, mas dá para ver claramente aqui nesse vídeo. Dá para ver. E é mesmo, sim. É meio que parece um elemental, na verdade. Parece um elemental. Mostrar, mostrei. Mas não... Vocês não vão conseguir ver. É. Porque ele está desenhado bem do ladozinho da árvore, assim. É. Vocês podem até dar um print screen, os nerds espertinhos aí no Photoshop, coisa aí que vocês vão conseguir ver. Mas quem quiser ver vai estar lá. E tem também nas mídias do Dakila. Não é exclusivo do Paranormal. Não é. Eu não estou falando. Só para uma questão de facilidade. Vocês procurarem lá, sigam o Dakila. É Dakila Pesquisa? Dakila Pesquisa. Dakila Pesquisa. Dakila Pesquisa, que tem acho que uns 40 e poucos mil, que eu vi lá, 43 mil seguidores. Esse é o perfil oficial deles, para vocês não entraram, porque deve ter uns falsos lá também. Exato, é. Então vai no original e aí vocês vão ver isso aqui. Mostrei. Fiz isso. Não dá. Pelo celular não dá. A gente aqui, a gente conseguiu ver. Viu. E dá para ver claramente, assim, um ser meio que mimetizado com o fundo, né? Ele é meio translúcido, mas ele está certinho ali. Tem a cabeça, os olhos, a boca, o corpo. Está certo? Parece mesmo aquele filme do Predador, aquela camuflagem. Exatamente. Igualzinho ao que... E curioso, né? Que todo mundo que fala sobre cinema, aí eu estava conversando sobre Men in Black, Predador, que são esses filmes. Eles tiram essas ideias de onde, né? Provavelmente alguém que viu isso e tacou lá. Pô, que história legal. Vamos fazer um filme com isso. Aí fica aquela coisa meio fantasia, meio será que existe, será que não existe ou será que não provaram que existe? Sai lá. Nós podemos mandar também o teletransporte dele, que foi filmado não por nós, foi filmado pelo grupo do CQC. A TV, a Band filmou. Filmou. Filmou o teletransporte dele. Então podemos deixar ali também, né? Para vocês verem. Então, a gente já foi analisado por mil peritos aí. E não falaram que tem nenhuma tramóia de edição, no caso? Nada, nada. Não conseguiu. Inclusive, o documentarista, o Hutang, ele fez análise, assim, criteriosa em cima de todas essas imagens. Ele falou, gente, não tem como fraudar isso aqui. Não tem sinal de dois vídeos. Não tem como ser uma fraude essa questão do E.T. Bilu. Então, uma equipe de televisão famosa, que é um programa extinto, que foi o CQC, filmou o E.T. Bilu fazendo... E não foi para o ar, provavelmente, né? Porque senão a gente ia lembrar. Uma parte foi para o ar. Uma parte, sim. Mas o final, não. Nós deixamos tudo. Ah, lá tem os bastidores que você falou no YouTube. O pessoal está falando aqui, tem um canal que se chama O Documentarista. Ele até já recomendou vídeos nossos e tal. É um canal muito legal. A gente até convidou ele para vir aqui, inclusive, já dar uma entrevista. O Hutang. O Hutang, que é O Documentarista, inclusive, se ele estiver assistindo, entre em contato pelos nossos e-mails, pelos canais oficiais, para a gente combinar de você vir aqui. Então, ele fez uma análise das imagens. Bem completa no canal dele, que está lá. Está todo mundo comentando isso. O documentarista fez e tal, não sei o quê. Inclusive, um abraço para ele, porque ele divulgou o vídeo, o episódio que a gente teve com o Caio Fábio. Exatamente. Ah, lembrei. Então, foi bem legal. Vem aí conversar com a gente também. A gente ouve todos os lados. É isso que é o paranormal. O Urandir vai contar, vai ter gente que vai falar que ele não falou, o que falou, o que foi. O pessoal lá do CQC também, se quiser vir falar aqui também, fiquem à vontade. O Sacani, se o Sérgio Sacani quiser vir falar. O Sacani, deixa eu falar um negócio para você aqui, na minha câmera, agora. Você assiste todos os meus stories que eu sei, que eu vejo que está marcado lá. Vem aqui conversar com a gente. É, não custa nada. A gente não vai morder o cara aqui. Não vai. O que a gente vai falar? A gente só vai conversar. E outra coisa. Ele pode expor a visão dele, não tem problema nenhum. Eu sou muito fã, eu cresci lendo a revista Super Interessante. Eu adoro ciência. Eu adoro tudo que é científico. Pode falar, não existe ET, não sei o que. Também está bom. É, pode falar. Porque a liberdade é isso. É você aceitar o existe ET e o não existe ET. Porque o mundo é assim. O mundo é de pessoas que creem e pessoas que veem. Então aqui a gente está invertendo isso, não é? Ver para crer. É crer para ver. Crer para ver. Exatamente. Então, se o Sérgio Sacani, lá do Space Today, que é o Cença todo dia. Muito legal o podcast. Eu assisto quase todos os dias alguma coisa. Se quiser vir para cá para contar que não existe nada, não tem problema. Está ótimo. Pode falar. E a gente vai falar de espaço, de buraco negro, de origem do universo. A gente vai falar de tudo isso. Está muito bom. É que ele tem que querer vir, né? Sim, ele vem. Ratanabá. Esse é um assunto, inclusive, que é o que é a chamada da nossa. Mas é que o E.T. Bilu foi tão forte, né? Que a gente tinha que explicar, bem explicado, com, vamos dizer assim, entre aspas, o quem teve mais contato com ele, que foi você, né? É, a gente explicou nos mínimos detalhes. Não, aqui tem uma biografia Bilu. É, a gente trouxe o homem que revelou E.T. Bilu para o mundo. Para o mundo. Então, não tem mais conversa. É isso. Então, Ratanabá. Todo mundo sabe que assiste esse canal. Já teve aqui, foi o Rafael, né? Que veio aqui, o Hungria. Rafael Hungria. Já falou bastante sobre isso. Mas agora ninguém saiu da sua própria boca, que fundador do Dakila, que não sei o quê. O que tem, e teve agora também a história, a gente já vai começar de uma forma mais avançada. Não precisa introduzir esse assunto, que ele já é sabido. Teve o Lidar lá, que foi muito interessante e tal. Saíram várias coisas. Conta aí o que é o Ratanabá, o que o Brasil vai ser beneficiado com isso. A sua versão sobre Ratanabá, que é a cidade perdida, afundada literalmente na Amazonas. Isso. Ratanabá, nós pesquisamos ela há 30 anos e 70% dela está submersa na lama. E 30%, 40%, 30% dela bem aflorada na superfície, principalmente não só no Brasil, mas em outros países também. Ela foi através do Pé-Abiru, do caminho do Pé-Abiru, que nós a encontramos. E partimos depois de São Miguel das Missões, lá no Rio Grande do Sul. Em seguida fomos para o Forte de Coimbra, lá em Corumbá. Na sequência fomos para a cidade de Riachuelo, depois toda a Amazônia. Então foram 30 anos de pesquisa. Encontramos, sim, Ratanabá. A cidade perdida não é mais perdida. Já não é mais uma lenda. E muitos pertences, muitos artefatos que não são machadinhas, que não são cacarecas de cerâmica, que não são papiros, nada disso. São artefatos muito bem elaborados. São artefatos metálicos, metais desconhecidos, pedras, florescamente luz que nunca apaga. Desde os 30 anos que nós encontramos essas pedras, até hoje elas estão lá incandescentes. Eu até andei dando de presente uns pedaços para algumas pessoas. Oxi, onde cadê essa pedra? Na próxima vez eu vou trazer uma pedra. Ah, você não trouxe uma pedra incandescente? Não, mas vamos. Então, muitas delas, muitos desses artefatos. Tem um IPHAN, botou a mão depois. Nós caímos na besteira de mostrar tudo para o IPHAN, na época, isso em 2008. E a partir daí, confiando que eles iriam realmente fazer um arsenal e mostrar para o mundo, a riqueza do Brasil, não. Simplesmente sumiram com tudo. Mas é uma outra história, né? Daquela época para agora, talvez os administradores dessa época agora tenham um outro nível de consciência. E respeito pelo Brasil, né? A questão é o seguinte, em Antanamá. Toda essa questão científica do Leider, tirando virtualmente a floresta de cima e mostrou as quadras, cada rua daquela, o mínimo são 4 quilômetros. A maior que nós encontramos, a florada, são da 27 quilômetros, linha reta. Então, não tem como dizer que é uma coincidência da natureza, como alguns disseram no início. Mas agora, cientificamente provado, acabou. Então, essa cidade existe, está lá. As pessoas até acharam uma aberração 450 milhões de anos, porque realmente a datação e as provas que nós vemos é disso. Eles falam, mas não existia dinossauro, não existia nada. Houve uma movimentação da terra. Sim, houve uma movimentação da terra. Tanto é que ela está soterrada, mais da metade dela. E a maior parte, na Amazônia Brasileira. Então, existe sim, existem paredões. O que está aflorado, para que todas as pessoas possam ver, existe muralhas, existem construções, existe... Eu até mandei para vocês também as fotos, vídeos, né? E alguns artefatos também. Então, só que são duas situações. Ela não foi feita para humanos da nossa estatura. É tudo muito gigante, é tudo muito grande. As pessoas que lá habitavam tinham de 4 a 12 metros de altura. Nossa. Então, nada é para ser humano pequeno. Existe, depois de alguns 400, mil anos para cá, vamos dizer assim, adaptação em cima dessas construções para ser humano da nossa estatura. Escadas em cima de escadas. Escadas para pessoas de 12, 13 metros e uma linha ali para pessoas de 1,80, 1,70. Então, isso é nítido, bem notório nas construções, nas ruínas. Mas, no Brasil é tudo muito burocrático. Foi muito difícil trazer rata na batona. O LIDAR, essa tecnologia, nos ajudou bastante. E o que existe lá, título de conhecimento de informações, muda o mundo. Pode ter certeza. Muda a origem da humanidade, muda a questão religiosa para melhor, para melhor. Muda a clareza sobre Cristo, sobre Deus, sobre a origem da humanidade, sobre o que é o universo, o funcionamento das leis naturais. Muda tudo na questão científica em relação ao surgimento de homem. Se vê do macaco, da teoria de Darwin, se vê do criacionismo, ou se vê de uma outra intervenção. Então, tudo isso, por esse motivo que o cientista do mundo tem medo. Os arqueólogos, alguns deles falam assim, nós sabemos que isso é real, mas como é que nós vamos falar? Nosso emprego está em jogo. Então, Rata Naba é um mundo à parte. É um legado de conhecimentos e benefícios para a humanidade. Então, as pessoas buscam o ouro da Amazônia, buscam a riqueza da Amazônia, porque toda a movimentação da terra realmente aflorou esses metais riquíssimos, que hoje os valores são agregados. Mas, em épocas antigas, esses metais, especialmente o ouro e o molibdênio, não eram considerados valor monetário. Eram consideradas propriedades vibratórias que facilitavam a recepção e transmissão de informações com os universos afora. Então, por isso que eles detinham, por exemplo, as cúpulas, os ápices da pirâmide, eram todas de ouro. Roubaram. Alguns templos, quando os jesuítas chegaram aqui, saquearam tudo que existia de ouro e prata na América do Sul. Porque tudo, tudo era, as arestas, os templos, portas e portais, ou algumas cúpulas, eram todas de ouro maciço ou mesclado com a liga molibdênio. Então, por quê? Facilita a conversação, facilita a ressonância, a troca iônica, tudo isso aí. E essa troca eletromagnética entre todos os os minerais, possibilita a conversação com qualquer civilização em qualquer distância. Por exemplo, a Arca da Aliança é o quê? É um grande aparelho, um aparato ali, para a conversação de Deus com os humanos da Terra da época. Então, por isso que foi tão procurado e até hoje procura. Mas e o que tinha dentro da Arca? Então, tudo isso aí, a Atanabala traz à tona toda a história da humanidade, toda a história de Cristo, de Deus, como o universo foi formado, do que constitui todo tipo de matéria. Então, é, na realidade, um legado de conhecimento que muitos se recusaram no início, mas quando apresentamos as provas científicas, tiveram que realmente se curvar diante da evidência, mas de uma maneira positiva. Nós não achamos ruim e ficamos magoados quando as pessoas nos criticam, porque são fases da vida, são fases do conhecimento, né? Como alguns cientistas, principalmente da USP, lá de Mato Grosso, falaram um montão de barbaridade em relação a Atanabala e agora ele viu que ele errou feio. Como cientista, ele passou vergonha, ele pagou mico perante todos os colegas acadêmicos, né? Então, mas assim, são fases da vida, né? Agora, Ratanabá, eu falei também que lá tinha, nós falamos, né? Na pesquisa apresentamos, que data de 450 milhões de atrás. Zumbaram um pouco na época. Agora, recentemente, cientistas encontraram na Antártida fósseis de homenídeos que datam de 650 milhões de anos. E aí? 200 milhões de anos a mais do que Ratanabá. E agora eles vão falar o quê? Não brigaram, não falaram que era mentira, não disseram que estavam viajando na maionese, né? Mas, em relação a Ratanabá, há esse preconceito, há ideia preconcebida, porque é no Brasil. Se fosse fora do Brasil, todo mundo ia adorar a Ratanabá. Mas, como é no Brasil, é uma descoberta de brasileiros, por brasileiros, a brasileira é burra, brasileira é isso, aquilo. É assim que a mídia e as lideranças mundiais impõem para o mundo lá fora a visão nossa, a visão dos brasileiros. Por quê? Não pode ser inteligente, não pode ter desenvolvimento, não pode ter um turismo, assim, altamente superior a tudo que existe no mundo, que é Ratanabá, dá de mil a zero em qualquer turismo, em qualquer achado arqueológico do mundo. Isso aí eu tenho certeza que eu convivo com isso há 30 anos, não só a mim, não só eu, mas a toda a nossa equipe e várias pessoas. E agora, toda a etnia dos índios, eles sabem de Ratanabá, eles moram, eles convivem, eles têm Ratanabá como a terra sagrada, são outros nomes que eles dão também, ou com locais sagrados, então são vários nomes que dão. E agora as etnias nos procuraram, fizemos muita amizade por conta da descoberta de Ratanabá, que estão também ajudando eles, né? Então, é uma realidade, é um sonho? Não, é uma realidade. E que bom que está no Brasil, porque ali saiu tudo. Então, assim, é o inverso. Eles não querem, o mundo lá fora não quer, que fique provado que tudo surgiu daqui da América do Sul para fora, que tudo surgiu da Amazônia para fora. Ratanabá é a capital do mundo? É sim, e estamos provando, e vai ser provado por outros cientistas ainda, de que tudo surgiu aqui no Brasil, tudo surgiu aqui na Amazônia. Então, esse é o medo das lideranças mundiais lá fora, de perder a patente de os detentores do conhecimento, entendeu? A questão acadêmica para eles conta muito. Ah, os brasileiros têm que ser o iremburros, têm que ser os idiotas aí, e tudo vamos tomar deles. É assim que está acontecendo na Amazônia, é assim que está acontecendo em diversas partes do mundo. Por que eles estão preocupados com a Amazônia, não estão preocupados com o deserto do Ceará, ou com o Emirado dos Árabes? Por que não estão preocupados, entendeu? Mais se preocupam com a Amazônia, mais não com a vegetação. É com os segredos que ele contém. Quando nós dissemos que Ratanambá deixa qualquer ser humano do mundo rico, milionário, nós não mentimos não. E ainda sobra bilhões para mais dois ou três planetas cheios de gente. Então, lá é verdade, sim. É real, nós sabemos que tem lá. As lideranças mundiais que ficam jogando satélite em cima da Amazônia agora, após a descoberta, sabem o que tem lá dentro, sabem o que existe ali, dentro em flora. Nós passamos um aparelho chamado GPR. Enquanto o LIDAR escaneia tudo o que existe na superfície, o GPR escaneia tudo o que está embaixo da superfície. Alguns satélites, né, norte-americanos, russos e etc., tem essa tecnologia que vai até 40 metros. O nosso consegue identificar 150, 170 metros. Porque fizemos uma adaptação e conseguimos achar galerias de 2, 3, 10 quilômetros. E foi a partir daí que conseguimos entrar pela primeira vez, eu e meus filhos e toda a equipe de 23 pessoas, há 18 anos atrás, nessas galerias. Antes era só a superfície, né. Então, facilitou a nossa vida. Hoje, hoje, tem um grupo da Amazônia, aliás, tem 10 grupos da Amazônia, nosso, da nossa equipe. E passou notícias quentíssimas. Falou assim, olha, chegamos a 150 quilômetros aqui de tal estrada da Transamazônica. As condições são essas, vamos ter que voltar por isso e isso. Então, e as outras equipes que estão em São Gabriel da Cachoeira e outras partes da Amazônia, estão nos relatando e mandando fotos, né. Posso até mandar fotos em primeira mão para vocês divulgarem também, se quiserem, de Ratanabá, o que nós já temos em mãos agora. Tesouros, tesouros aztecas, enquanto estamos de montão. Então, navios no fundo do Rio Guaporé, do Rio Madeira, do Rio Terespiras, achamos oito navios. Divulgamos só um até agora. Só um foi divulgado. Então, o tesouro que existe ali, você não tem ideia. O tesouro que existe em um navio ajuda o Brasil. O tesouro que tem nos outros navios, muito mais. Nós vamos mandar para vocês moedas aztecas de ouro com outro metal, com outra liga metálica que já foram encontrados também. Para nós, é mandar moedas aztecas? Poder mandar de presente para vocês é uma relíquia. Moedas aztecas encontradas agora no Rio Telespires. Então, nós divulgamos isso fazendo um relatório para mandar para o IFAM de novo, né. Mandar para o IFAM porque o IFAM é o seguinte. Descobriu? Então, prova e descoberta. Então, nós temos que provar e descoberta. Registra, manda as coordenadas, tá tal. Manda para lá, bota no site, né. Eles te dão o sei. E depois você vai lá, eles vão lá para constatar ou não. Então, essa questão de objetos, artefatos, em breve nós estaremos enviando para o IFAM relatório. Espero que dessa vez os objetos, o achado, os achados fiquem no Brasil. Tá, então vamos lá. O Ratanabá, vocês fizeram lá o voo de avião com o LIDAR, que é aquele scanner que ele tira a capa das árvores e ele mostra as estruturas lá de pirâmides que tem lá as ruas, né, as quadras de Ratanabá, tudo bem. Isso aí a gente viu, acho que a gente já mostrou aqui, inclusive. Mostrou. A gente teve uma live com o Rafael Hungria e a gente mostrou o LIDAR, tá. Então, você vê, assim, que são as pirâmides mesmo ali, as ruas e tal, né, tipo as vilas. E tem as imagens aéreas em que você vê as árvores dobradas, né, você vê aquelas vias, né, tipo umas ruas mesmo passando nas árvores, assim, tipo um quadriculado. Então, dá para você ver a olho nu de avião. Então, tem várias fotos disso. Ficou bem famoso. O que eu quero saber é o seguinte, o que vocês foram mesmo de expedição ali na mata, em que vocês chegaram a encontrar as peças e pegar, sei lá, em pedras ou em construções ou em objetos? O que que teve de exploração arqueológica, física mesmo, na região? Olha, já tivemos muitas coisas. Desde o primeiro dia que fomos, encontramos a Atanabás, as muralhas, os monumentos, né, nós encontramos diversos artefatos, que podemos deixar disponíveis para vocês as fotos, né, e as peças que os ribeirinhos encontraram e nos presentearam, é uma coisa. Você tem essas fotos dessas peças? Temos, temos, sim. Sua assessora tem aqui? Você tem as fotos? Mostra aqui para a gente, então, enquanto ele vai falando. Aquelas do, principalmente do Foch, Eli. Então, essas peças não são machadinhas, não são nada de... Cacareco. Né, exatamente. São peças bem elaboradas. Lembrando que antes da questão indígena, antes dessas culturas, né, terem realmente acessado e trabalhado a cerâmica para realmente se sobreviverem, esses habitantes antigos aí já tinham conhecimento da metodologia e tudo, muito mais, né, e outras tecnologias também. Então, algumas nós temos, que ganhamos, por exemplo, dos ribeirinhos que encontravam esses objetos, né, e outras só fotografamos e filmamos, porque, segundo as leis brasileiras, principalmente na questão do IFAM, não pode ser retirado os artefatos do local. É apenas registrado, faz um registro, passa aí e depois eles dão ou não permissão para a exploração. Então, existe muita coisa que não podemos trazer do local, mas os vídeos e as fotos, né, nós podemos. E o que foi encontrado pelos ribeirinhos, fazendeiros, garimpeiros, madeireiros, nós podemos, sim, participar e passar para vocês ou para qualquer pessoa, né. E o que dificulta também é que a burocracia no Brasil é complicada e eles encontram muitas coisas, muitas coisas, bastões que emitem sons, bastões que você coloca na água, a água ferve, mas não aquece, entendeu? Mas eles têm medo de entregar para o IFAM, porque o IFAM já fala que vai prender. Tudo que vocês encontrassem, se botarem a mão, serão presos. Então, o pessoal bota a esteira, mete o trator em cima da terra, tudo, mas não mostram a realidade. Então, eu acho que as leis deveriam ser revistas, porque nós estamos perdendo um mega acervo arqueológico que pode ajudar a humanidade ou que pode trazer divisas para o Brasil na questão turística, econômica e em outros aspectos mais. Mostra aqui rapidamente essas fotos aqui, então, Guru. Isso já está disponibilizado, já? Essas aqui são as fotos das moedas que vocês acharam. Está sim, pode mostrar. Cadê? Vai ter alguma senão. Essas daí não estão, mas vocês estão mostrando agora. Tá. Então, são moedas que foram achadas ali nos rios, eu falo. Isso é ouro? É ouro, isso aí é ouro. Moedas de ouro. Assim, são milhares, não são só essas daí, não. São milhares de moedas de ouro encontradas em um centro comercial na Amazônia, no Rio Telespires. Encontramos lá um centro comercial antigo, onde as pessoas, mercadores de várias partes do planeta, vinham, e nós encontramos até vinhos lá de mil anos, dois mil anos, quatro mil anos, vinhos. Ah, então aquelas garrafas que tinham ali eram dos vinhos que estavam nos navios. Exatamente, nos navios. Ah, eram as garrafas de vinho dos navios. Exatamente. Tinha vinho, se tem elixir, elixir da vida, elixir das bênçãos, são vários. Então, em outras substâncias, não identificamos e que data de ano quatro, cinco mil antes de Cristo. Entendeu? Então, como é que naquela época já tinha datação, já tinha escrita, já tinha vários símbolos que você pode comparar com o que conhecemos hoje como os, vamos dizer assim, símbolos que são interpretados por diversas linguísticas, né? Linguísticas justamente para você saber de qual realmente civilização era aquela, no caso dos aztecas aí. Então, essas moedas, ouro com a outra liga não sabemos ainda, vai para análise. Se você molha, ela, assim, em questão de segundos não existe mais água. Se você bota na água, ela seca instantaneamente. É impressionante. Tirou da água, ela está seca. Então, essas moedas têm uma propriedade totalmente diferenciada. E a liga metálica dela também é diferente. Tanto é que são milhares de anos aí e não foram corruídas. Os aztecas detêm elas. Mas quem trouxe para eles não sabemos, né? Então, de qual civilização eles herdaram isso aí? Então, são muitas coisas. Esse é o primeiro navio. Nós temos mais sete navios para explorar. Então, catarugando, registrando e daqui a pouco vamos enviar para o IFAM, que é o órgão responsável pelo patrimônio histórico, né? Mas, por que encontramos navio? Porque faz parte da pesquisa. Nós estamos pesquisando e o que nós vamos encontrando, nós vamos olhando, registrando, né? Que seria a arqueologia interpretativa, né? Você não pode mexer, mas pode registrar tudo ali. Então, infelizmente, porque as leis do Brasil poderiam ser mais fáceis, né? Então, esse legado está lá. Quando eu falo, quando nós falamos que Ratanabá é uma riqueza para o mundo, é muito mais do que isso. É muito mais. E nós estamos provando, por A mais B, que por mais que o mundo não queira, por mais que as lideranças mundiais não queiram, nós vamos mostrar, sim. O que nós mostramos aí, isso aí já está conosco há 10, 15 anos. São coisas antigas. Nós temos algo muito mais recente. Descoberta muito mais mirabolante, né? Inclusive, seres gigantes, crânios de seres gigantes de 8 metros e 12 metros. Nós temos cavernas lá, nas regiões de Ratanabá, onde nós encontramos várias cavernas e outras pessoas pesquisadoras também encontraram cavernas com 8, 10 esqueletos de seres gigantes. E algumas deles com cabeça alongada, crânio alongado. 8 metros e 12 metros. Tudo deitado em cima de uma, no piso de uma caverna. Parece que eles procuraram abrigo ali por algum motivo e acabaram aqui morrendo. Entendeu? Então, assim, são coisas que mudam a história humana. Quer dizer, então, os gigantes existiram? Existiram. Prova nós temos? Temos. Já está em mãos essas provas. Então, eu quero ver o que a comunidade científica vai falar que foram feitas de borracha. Está lá a ossada para pesquisar. Qualquer pesquisador analisar para ver se elas estão falando loucura ou não. Se realmente não. Se é um DNA, se é alguma matéria orgânica ou não. Então, essas provas são irrefutáveis. Então, não tem como falar que é um mito ou que é um sonho. Interessante. Então, nós estamos tratando de uma coisa que até então a ciência não explica, na verdade. Eles vão, não sei se tem interesse, às vezes, em analisar isso ou não. Às vezes, eles demonstram desinteresse. 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 Ah, não, isso aqui deixa para lá, não sei. Desinteresse. Existe, nós conhecemos indiretamente uma arqueóloga chamada Denise Chan. Denise Chan, se você precisa da internet, vai encontrar uma super matéria e reportagens dessa arqueóloga brasileira que começou a mostrar arqueologia proibida para o mundo e ela foi banida da dita academia brasileira, foi banida dos ditos profissionais e isso não pode ser, está fora da curva, não pode, a população não pode saber disso. Tá, em troca dessas mentiras que é, a nossa, nossas lideranças tem que ocultar ou essas verdades, né, na maneira assim, que as lideranças tem que ocultar da humanidade, se você, os países da fora, existe uma articulação, segundo, até na reportagem que ela falou, bom, se vocês mostrarem a serro arqueológico, uma sociedade complexa que viveu no Brasil, nós não compramos café de vocês, nós não compramos a BC, essa articulação política está dentro de 1963, então, essas articulações impedem a evolução do Brasil, dos brasileiros, é tudo nosso, quando eu falo assim que Ratadabá, nós somos herdeiros de Ratadabá, é verdade, porque aqui é a origem de tudo, e nós somos brasileiros, nós somos aqui, então pertence a nós, brasileiros, agora, algumas articulações políticas quebram o protocolo, vendem o Brasil para fora, e os brasileiros ficam nessa miséria total. Tá, primeiro você explicou a parte dos milhões de anos que algumas pessoas até refutaram em podcasts, por aí que nem tinha atividade humana, mas se nós estamos falando de um negócio que é extra-humano, já poderia ter qualquer data, podia ser um bilhão de anos atrás, ninguém estava vivo para saber, mas enfim, um argumento meio refutável, esse, o que está escrito no seu, você descobriu uma coisa inédita, nenhum livro vai estar escrito isso, é inédito, não tem como, é inédito, exclusivo ali agora, aí vai ter alguma coisa, agora quando você fala que todos os brasileiros se beneficiariam, aí parece complicado, porque se alguém pegar todo um tesouro, que nem eu sei o que que é, ele não tem como ser bem distribuído, né? Sim, se pega, digamos que cada brasileiro vai lá, bom, isso aqui é meu de direito, é um pedacinho, destrói o Atanabá, vamos dizer assim, mas a seguinte não seria nessa distribuição física, por exemplo, essa descoberta coloca o Brasil no topo do mundo da arqueologia, quantos cientistas do mundo vão querer ir para cá para explorar, então, e para essa visitação, exploração, o governo brasileiro ou qualquer entidade privada ou não pode, nós estamos até interessados nisso também, a partir de tudo isso, de, bom, a descoberta é nossa, então vamos assim, governo brasileiro, vamos fazer um acordo aqui, explorar o turismo, explorar a pesquisa científica e tal, e distribuição, 50% disso aí, fica para vocês, 50% fica para o povo brasileiro, vai ser muita coisa, porque você pode, imagina só, quando descobriram o Godep Teple, lá na Turquia, olha só o que transformou aquilo lá, olha quando descobriram aqui, Peru e outros mais, o que virou, então só que, só que, estou juntando todo esse turismo, esse acervo arqueológico do mundo, não se compara, não dá 1% de uma descoberta, do que existe dentro de uma quadra de Ratanabá, de uma quadra, estou dizendo, cada quadra de Ratanabá, era média de 450 metros, por 615 metros, então, é meio, mais de meio quilômetro, mais de, um pouco mais de, mais da metade de um quilômetro, né, em termos de extensão, de linha reta, mas assim, quantos metros quadrados dá isso aí, agora, o que existe lá dentro das estruturas, fenomenal, está tudo intacto, imagina assim, se houve um dilúvio, uma hecatome, não deu tempo das pessoas correrem, imagina quantas pessoas existem lá, e o formato delas, agora imagina assim, era uma civilização muito avançada, porque para fabricar, aquelas quadras da Amazônia, não é uma maquininha, um trator de nós que vai fabricar aquilo lá, é algo gigante, onde é que estão essas máquinas, imagina só, eles não utilizavam a energia elétrica, como a tal conhecemos, eles manipulavam a propriedade da água, eletromagnetismo, a levitação, e principalmente a vibração sonora, esses quatro elementos, eles trabalhavam em Ratanabal, porque já tivemos certeza disso aí, por isso nós estamos divulgando, então, se é uma civilização, que detinha essa tecnologia, esse conhecimento, imagine esses aparelhos que ali estão, que faziam parte da vida dele, para a cozinha, para a alimentação, para a vida social, se nós encontramos um porto, de comércio, de comercialização, perto de Ratanabal, imagine a parte central, imagine o centro comercial de Ratanabal, vamos imaginar a biblioteca de Ratanabal, a sala do conhecimento, então assim, se não houve tempo das pessoas irem embora, e fossem soterradas de uma maneira muito repentina, está tudo ali, e agora dá para você imaginar, quantas pessoas, milhares de pessoas estão ali embaixo, imagine quantas tecnologias, do mundo, de onde vieram, que está ali, para construir aquilo lá, o que eles utilizaram, está tudo ali, então é o seguinte, esse é o medo, que as lideranças mundiais têm, de que o Brasil, vai proporcionar para o mundo, não só para o mundo, eu digo assim, para todo o sistema, outro sistema, digamos assim, existe outras dimensões, vamos dizer assim, essas dimensões, todas, têm uma certa sincronicidade, entre elas, então todas elas, sabem de tudo, e outra coisa, essa aparência de UFOs, que nós estamos vendo, mundo afora, que agora os governos não tiveram como esconder, estão atrás do que? E por que estão vindo agora, nesse momento? Eles não disseram que voltaria? Estão voltando, mas, ah, mas são extraterrestres, isso é contra as religiões, não, não é contra, faz parte, tudo faz parte, os deuses não vieram do céu, então, será que os deuses não estão voltando? Será que Deus não está permitindo que os anjos voltem? Será que Deus não está permitindo que os arcanjos, que as deidades voltem, que os mensageiros deles voltem à terra para ajudar a humanidade, para melhorar? Então, assim, é uma mescla de ideologias, de conceitos científicos, ideias preconcebidas, que deixam o ser humano encurralado, mas não o ser humano, que é realmente algo bom para o próximo, aqueles que querem deter o poder, isso mexe com eles. E por que o nome Ratanabá? A gente tem registros históricos de vários nomes de civilizações perdidas na Amazônia, a gente tem a Eldorado, que é a mais famosa, que inclusive vieram expedições do mundo inteiro, aí o pessoal vinha para cá e morria, aí teve aquele filme lá, que é o Mundo Perdido de Zê, que mostra também as expedições, aí os índios lá dão flechada no povo e tal, tem a Cacor também, que também é uma civilização perdida na Amazônia, por que Ratanabá? Por que vocês não adotaram algum dos nomes? Por exemplo, Eldorado. Eldorado, Carrinha, Cacor. Não, porque aí seria fácil, porque você ia falar Eldorado, vamos fazer o Lidar aqui para revelar Eldorado, todo mundo ia achar bonito, porque é um conceito histórico e tal, daí vocês colocaram, vocês trouxeram uma nova denominação, de onde veio isso? Na realidade, essas primeiras inscrições encontramos na cidade, entre a cidade de São Lourenço e Juguitiba, aqui em São Padreiro e São Paulo. Há algumas marcações ali, e antes dela, no início de litoral paranaense, que fomos parar em São Miguel das Missões. E depois, o principal de tudo, na cidade de Nova Brasilândia, em Rondônia, nós encontramos a maior pedra, que eu já conheci, com todas as inscrições de diversos idiomas do mundo. Então, nós fomos comparando o R, o A, o B, a pronúncia A, B e C, e até que chegamos na palavra Ratanabá, que é o que está escrito, principalmente no Forte Prince da Beira, que as pessoas falam que não existe galerias subterrâneas lá. Nós entramos lá, nós fomos com o comandante do exército lá, os soldados entraram conosco, nós temos isso registrado. E algumas pessoas falam que não é, que não é real. Mas o que tem lá embaixo? Galerias, tem salas subterrâneas, eles falam que só tem uma cacimba lá, que servia de água. Gente, eles nunca entraram lá pelo jeito, porque tem uma estrutura abobodada de nove metros de diâmetro, onde tem um poço no meio com um metro e setenta e seis por metro e setenta e seis, que vai para baixo muito, 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 muito. Aí surge galerias para a direita e para a esquerda, que uma delas saiu na Serra dos Eis. Nós, nós fomos galeria baixo e saímos na Serra dos Eis, que está a 110 quilômetros do Forte Prince da Beira. Mais ou menos isso aí. E saímos também embaixo do Rio Guaparela, do Rio Madeira, do outro lado da Bolívia. Então, nós conversamos com o comandante boliviano e ele nos deu total carta branca para pesquisar na Bolívia, enquanto que no Brasil é mais difícil conseguir alguma coisa assim. Então, o Ratanabá está nas paredes do Forte, está em São Miguel das Missões, e está no Forte de Coimbra, não no Forte construído pela geração humana, mas as anteriores desmancharam o Forte. O Forte foi construído em cima. Em cima da base, é fundamental. E a mesma coisa que São Miguel das Missões, os jesuítas quando chegaram derrubaram tudo. Derrubaram tudo e, com os blocos de pedra, tentaram dar uma cara de igreja, catedral, para doutrinar, para realmente catequizar os povos ali, os indígenas e tudo mais. Só que a base principal eles não conseguem, é gigante. E nós entramos também no subterrâneo de São Miguel das Missões, que hoje eu sei que foi lacrada por um dos prefeitos que ficou naquela gestão lá e mandou lacrar a entrada de São Miguel das Missões. Então, nós encontramos a palavra Ratanabá em três ou quatro situações, principalmente nessa mega pedra nova brasilândia, que era da 50 metros de diâmetro e tem ali todas as inscrições do mundo. Então, Ratanabá significa dos reinos para o mundo, do Brasil para o mundo ou da capital do mundo. Mas o nome mais certo é dos reinos para o mundo. Então, dali era distribuído todo o conhecimento, todo o mercado, tudo para os mundos afora. Tanto é que, junto com essas moedas aztecas, nós encontramos coisas dos fininxos, chineses, holandeses, todas as civilações da Terra já estiveram ali e deixam a sua marca, a sua época, nesse grande comércio que existiu ali na Amazônia antes da mata crescer, bem antes. Sim, era um centro comercial do mundo mesmo. Exatamente. Centro comercial do mundo. Era igual o Mediterrâneo. Exatamente. A Babilônia. Exatamente. Todos os povos se encontravam ali. Principalmente, as três cidades, você mencionou um deles, a Carrinha, a Cacor e o Fir, as três, eram os três polos comerciais que triangulavam a Amazônia Central ou que faziam suporte para o comércio de Ratanabá. Então, é o que nós conseguimos chegar até agora, até o momento, porque são evidências, são desenhos, é como se tivesse um filme na parede em baixo relevo. Tudo, no início, né? Então, não tem como um pesquisador chegar e falar não é verdade, isso aqui não existiu, porque as gravuras ditam e outras evidências mais deixam bem claro isso aí. Principalmente, tem efeitos luminosos lá, que você, com lanterna, mesmo quando nós chegamos lá, acabou a pilha das lanterras, bateria. O que aconteceu? Nós acendemos, fósforo, isqueiro, vela, e a própria luz projetava, iluminava as gravuras e mostravam simulações quase em 3D do que realmente existe ali. Então, assim, é o que eu falo ali, é o maior legado da humanidade, Ratanabá, é do Brasil, é dos brasileiros. Então, a distribuição da renda que vai gerar isso aí, se houver interesse do governo, vai ser fenomenal, assim, nenhum brasileiro, tem que ser distribuído para os brasileiros, não pode ficar só nos cofres públicos, porque daí some para outras vertentes. Tem que ser uma parte de Ratanabá, o brasileiro tem que exigir, sim, aqui era a minha parte, 30% para o governo, 70% para a população, é de direito, é algo assim que vai realmente deixar. Agora, se falar, então vamos pegar um bloco de Ratanabá ou uma parte de Ratanabá e distribuir também fisicamente, vamos cortar ali, em termos de valor, de tesouro, de valor agregado, toda a população vai ter seu dinheiro também. Então, depende do que o governo quer fazer com aquilo ali. Então, o que acontece? hoje nós temos aí pelo menos 2, 3% de Ratanabá soterrada pelos tratores. Os fazendeiros, bom, vamos soterrar isso aí, porque se o IPHAN vier aqui, não vai deixar, vai tombar, vai tomar nossas terras, mete o trator em cima, bota o trator, derruba tudo, a terra, e ninguém nunca mais vai ter acesso a parte de Ratanabá. É o que está acontecendo hoje. É, uma série de conflitos aí, né, mas é um tema interessante, né, eu queria saber como ia ser distribuído tanta riqueza assim, pelo menos um ponto turístico incrível pode virar lá, né? Com certeza, com certeza. Se tiver os crânios gigantes, só isso aí, só isso já daria mais visita que o Egito já. Com certeza, visita não só de curiosas, mas pesquisadores. Imagine, imagine a questão religiosa, o choque ideológico para ter uma compreensão do que realmente é, né, e principalmente comprova o que está escrito na Bíblia sobre os gigantes. Então, não vai ser ruim para a religião, não vai, vai comprovar o que Deus disse, vai comprovar tudo aquilo, todas as evidências, né, que existem nesses livros sagrados, em pergaminhos e outros, e outros, outros centros mais de informação. Muito bom. Então, tivemos aqui uma explicação sobre o ET Bilu, fenomenal, toda a trajetória, desde o primeiro aparecimento, até a grande exposição na mídia, e até hoje ele ainda continua atuante, já até foi convidado para sentar aqui e dar entrevista quando ele quiser. É, o nosso grupo secreto já está enlouquecido. Não, mas a gente tem que ir lá para entrevistar o ET Bilu? Não, 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 você apresentou em diversos lugares. Essas emissoras não foram somente a Mato Grosso do Sul. é que seria uma aventura legal viajar até Mato Grosso do Sul. Atolar o carro, não é? A gente filma lá, estamos atolados aqui. Que isso. Entrar dentro, pelo menos, um pedaço das galerias que lá existem também. É legal. Inclusive, eu vou pedir para a sua assessora passar as fotos que você mostrou das moedas, e só as que a gente... Passa para o nosso produtor, o Edu Hent, é o que a gente vai disponibilizar lá no grupo secreto. Quem quiser olhar, quem quiser dar zoom, vou até pedir para o Sorriso colocar o QR Code lá do nosso querido grupo secreto. Aí vocês dão uma olhada lá, amplia, vê como é que é. É bem interessante as moedas aztecas ali, um negócio bem legal. E vocês dois vão ganhar uma em cada um. Opa! Aí sim. Agora eu quero... Essa eu vou ter que colocar num lugar, num banco, senão alguém vai querer pegar essa moeda azteca aí, é valiosa. O Sorriso falou que quer uma. Olha lá, o Sorriso escreveu. Eu quero. O Sorriso já garantiu a dele. É, Sorrisão. Moeda azteca, né? Aí você vai ficar lá na feira do Bixiga lá para vender, né? Falar, uma moeda azteca. Uma antiguidade rara lá. E, Urandir, o que tem de mais novo, de descobertas que vocês vão revelar aí pelos próximos meses? Nos próximos meses, nós queremos mostrar o mundo das galerias subterrâneas, o funcionamento da energia elétrica ou eletromagnética de Ratanabá. Então, a estrutura não tem dúvidas, já estamos mostrando. Os rios subterrâneos também vamos mostrar, já temos um vídeo de mãos, podemos passar para vocês também. Porque, imagina essa pirâmide. As quadras lá tem o formato piramidal também, todas elas, escalonada. Embaixo das pirâmides, então, nós descobrimos que tem nascentes de todas elas. e essas nascentes estão nos cantos e no meio, nas arestas e no meio. E a maioria dessas nascentes, nós já percebemos que ela desce para dentro das galerias. Isso está bem exposto lá, já afirmamos, né? E a galeria, a que nós pegamos, a que medimos com o GPR, já deu um quilômetro só na primeira parte. E depois nós continuamos de helicóptero e ela deu mais uns dez quilômetros de galeria com uma abertura mais ou menos de sete por oito de altura. Então, isso mostra nitidamente. Então, nós entramos em algumas? Entramos, sim. Entramos porque existem portas e entradas subterrâneas desde a Serra do Roncador aqui do Chavantes até o Delta da Amazônia. Nossa, muito longe. Muito longe, muito longe, né? Então, nós passamos por uma galeria abaixo do Rio Madeira do Brasil Bolívia, né? Passamos para Bolívia. Então, a arqueologia brasileira ou acho que as leis brasileiras, os arqueórdios brasileiros com toda essa descoberta e com algumas já suspeitas, eles querem divulgar, só que não podem, não podem falar, meu emprego está em risco, por isso que eu falei, se eu não sou empregado, não quero ser empregado porque eu não vou ficar dependendo de um emprego para não falar A, B ou C, né? Então, isso acontece em todos os setores aqui. E quem quiser acompanhar toda essa jornada, então, é só ir lá no DAC, lá tem o Instagram, tem o site, você pode virar sócio, também lá que eu vi que tem, que é bem legal. participam das pesquisas, aí terão informações privilegiadas, pode também entrar no site, no canal do Rande Responde, tanto YouTube quanto o Facebook, né? Também tem muitas coisas ali e vamos compartilhando no privado também muitas coisas. Nosso desejo é que todas as pessoas tenham o máximo de informação. Sim. Então, o que nós estamos mostrando é uma coisa que nós passamos no privado é muito mais. muito bom. Então, eu quero agradecer aqui todo mundo que assistiu, tem bastante gente assistindo, deixem o seu like, quase 6 mil pessoas assistindo, inscrevam-se nesse canal, vocês que acompanham o DAC, ele estão vendo pela primeira vez o Urundia, que é muito legal, ele deu a primeira entrevista dele ao vivo e eu vou pedir para o Sorriso colocar aqui a Humana e Amor. Olha só, queridíssima, Humana e Amor do Otávio Leal. Se você quiser fazer um mapa astral, faça um mapa astral aqui da Humana e Amor. É muito legal, vai melhorar a sua vida em todos os setores. Você está se sentindo perdido, desanimado, o mapa astral é uma maravilha mesmo. O Otávio Leal faz isso há 34 anos, você só vai receber um áudio com mais de 2 horas e 30, explicando tudo facinho, você vai escutar no seu carro, antes de dormir, é uma beleza, melhora a sua vida financeira, amorosa, e você vai ter um mapa para a sua vida, ele fica para o resto da sua vida. Você pode presentear alguém que você gosta ou você pode se presentear com o mapa astral da Humana e Amor. E lembre-se, a Humana e Amor não é só mapa astral, tem diversos cursos, tanto presencial na capital aqui de São Paulo, no bairro de Moema, quanto online, se você mora pelo Brasilzão, afora ou no exterior, você pode fazer vários cursos, Reiki, Renascimento, tem um cura de pets, que é um curso que está agora muito legal para você poder passar cura nos animaizinhos, gato, cachorro ou qualquer tipo de animal, é muito legal. E você sai lá com certificado, é muito interessante, você está atrás de tarô, tem curso de tudo lá e a gente garante que é 100% muito bom os cursos da Humana e Amor. Todo mundo que vai na Humana e Amor ou compra online, fica apaixonado. Então, Humana e Amor e em breve, em breve, que o Ale vai dar uma pequena sumida aqui do programa, depois a gente vai falar disso. Vou, vou, vou sumir. A gente volta, vai estar tudo normal, a agenda vai ser cumprida, tal, com a novidade do curso do Paranormal lá na Humana e Amor. Aí a gente vai revelar esse projeto que a gente já está trabalhando há mais de meses, aí vai ser muito bacana. Até depois, o Ale explica isso em outro episódio. amanhã ele vai estar aqui, vai estar tudo legal, fiquem tranquilos. E não foi um chip que implantaram na cabeça dele, não. Ele fez capilar, então implantaram um chip na cabeça. Não, mas eu vou remover pinos aqui, que eu tenho. Aí se vai. Eu tenho pinos aqui, eu mostrei até para o guru. Eu tenho pinos de metálicos aqui. Alienígenas ou normal? No meu terceiro olho, aqui, bem aqui. Pode ser que seja alienígena, a gente vai remover. Vai revelar. A gente vai remover para ver o que tem. então eu vou ficar fora porque eu vou passar por uma cirurgia. Muito bom. E se quiser botar o banner aqui da Medtour, que é muito legal, que fez o meu implante capilar, que eu amei, foi incrível. Toda a equipe maravilhosa. Depois eu dou mais detalhes, está aí. Entra em contato com eles. Tem aí quem tiver com essa problemia de entradas aqui. Meu problema era pequeno, mas era algo que eu queria fazer há alguns anos. já. É terrível. Todo mundo tem até desconto, né, para quem fizer lá. Tem desconto de 15%, quem fizer pelo paranormal. se você está procurando, sabe, porque todo mundo, óbvio, que vai fazer um transplante capilar, fala, vou procurar, vou jogar lá no Google. Você vai acompanhar o Alê aqui, a melhora dele. Ele acabou de fazer. Foi há dois dias atrás? Foi, eu fiz no sábado. super rápida. Vocês vão acompanhando o processo aqui. Então, foi muito bem tratado lá, vai ter desconto. Já vê lá que nada melhor do que uma pessoa que fez para falar, não é, ah, eu li que era bom, nada. Aconteceu mesmo a intervenção cirúrgica ali no Alê. Então, acompanhem o programa que vocês vão ver o milagre capiloso. Tecnologia, de primeira. É, coisa, coisa internacional. Internacional. Tecnologia internacional. Fui. Tecnologia na Fui. É, Fui. Fui. É a técnica usada. Técnica 9. É fio por fio. Fio por fio. Fica perfeito. Não é aqueles implantes que parecem uma bonequinha que faziam antigamente e ficava horroroso. Esse é... Mas era legal isso da boneca. Ficava... Ficava feio. Ficava. Muito bom. Então, estamos satisfeitíssimos hoje. É, e tem foto na tela. Tem foto? Acredito ou não. O Urandir tem 60 e quantos anos? 60 anos. 60 anos. Olha lá. O Eter passou alguma juventude para você aí, alguns segredos. Está bem. Está bem. Olha lá. Foto na tela. Com quantos anos você estava ali, Urandir? 13. 13 aninhos. Então, o que que você, agora com 60, falaria para você de 13 anos? O que que você dá? É um conselho para você mesmo do passado. Eu diria para mim mesmo do passado que não demore tanto para começar a falar. Ah, é? Porque eu só vim realmente divulgar as coisas com 27, 28 anos. Se eu tivesse feito isso com 13 anos, a minha vida e a vida de muitas pessoas seria bem melhor. Bem melhor. Você acredita que teve alguma intervenção divina na sua vida? Algum fato, assim? Algum fato marcante que você lembre para contar? Alguma coisa, assim? Claro, que tudo que você fala é extraordinário, né? Ratanabá, o Etebilu, tal, não sei o quê. Mas alguma coisa que você poderia contar? Alguma coisa que aconteceu que você falou Nossa, isso é maravilhoso. Sim, tem um fato que aconteceu comigo com alguns irmãos juntos e os amigos, né? Que realmente parece que virou uma página da minha vida. É. Então, um fato bem interessante que marcou. Eu acredito que alguma coisa parecida tenha acontecido na vida de muitas pessoas também. É que vira a chave, né? Ali, para mim, virou a chave. O que foi? Ah, pode contar? Pode. Bom, acho que só os amigos realmente que sabem disso aí. É simples. Existe uma lenda na cidade lá de Marava Paulista onde eu morava. Eu tinha mais ou menos oito, nove anos nessa época. Meus irmãos, né? Maiores e menores também juntos. Alguns amigos. e quase todos os dias nós morávamos bem do lado do campo de futebol. E íamos jogar futebol quase todos os dias, tá? Mas a lenda ali é que um jogador quebrou o pescoço, a cabeça era uma bola ou caiu de mau jeito e simplesmente morreu. e a partir daquele momento alguma coisa surgia lá. Mas sempre me instigou a questão espiritual. Eu queria ver espírito, eu queria ver como é que é do outro lado assim, sem morrer, claro, né? Eu queria saber tudo. Eu falei, gente, vamos nas igrejas, vamos no cemitério, nunca vimos nada, nem na igreja, nem no cemitério. E casas mal-assombradas eu vasculhei todas, nunca vi nada. E esse dia era mais ou menos umas quatro, cinco horas da tarde, o sol estava bem alto ainda, né? Terminamos o futebol e ficamos sentados ali contando uma piada. De repente, os cachorros começaram a latir. Começaram a latir olhando para o meio do campo. Nós olhamos também, existia uma bola imensa, uma bola de futebol imensa flutuando a um metro mais ou menos da grama. Aí ficamos todo mundo impressionados porque todos estavam vendo alguma coisa que não existia ali e que era normal. E aí começou a girar e foi caminhando para o sentido da trave, de encontro à trave. Até aí tudo bem, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a molecada, não, não vamos, não vamos, pode ser fantasma, deve ser o homem sem cabeça e etc e tal. Falei, não gente, vamos lá, nós estamos vendo todo mundo que está vendo a mesma coisa. E comecei a me direcionar a bola e a molecada, meus irmãos, me puxaram pela camisa. De repente, essa bola bate na trave e ela vem para o nosso lado, para o nosso lado e vem crescendo, aumentando o seu tamanho. Então ela chegou ao tamanho talvez assim de uns oito metros de diâmetro. Minha mãe, meus pais que estavam do outro lado da rua assistiram também a cena. então, não foi um consciente coletivo ali, foi um fato, um fenômeno, realmente que abriu ali algum espaço, tempo, alguma coisa aconteceu. E quando ela chegou, estava chegando o próximo endócio, eu corri de encontro a ela, mais um ou dois colegas, enquanto que os outros puxaram para trás e ela simplesmente desapareceu. O que aconteceu comigo ali? Eu pensei, bom, se existe uma realidade paralela e projetou essa imagem, então quer dizer que nós podemos ir e voltar também. Então para mim ali foi um marco temporal. E eu sempre quero voltar a esse local para ver se a mesma coisa acontece. Mas a partir daí, eu comecei a fundo com nove, dez anos, na questão das realidades paralelas, na possibilidade de realmente ter uma vida paralela nossa. E a partir daí, eu me intensifiquei bastante a pesquisa espiritual, quando eu acompanhei muito Allan Kardec, Chico Xavier, André Luiz, todos esses nomes da espiritualidade, eu acompanhei. E foi a fundo mesmo. Depois participei de várias igrejas, maçonaria, Rosa Cruz, todas as ordens que eu pudesse realmente absorver mais conhecimento para entender o que eu tinha visto. E depois de um certo tempo, eu voltei lá. Já não tinha mais a mesma paisagem, era diferente, mas eu voltei lá sozinho, esperei todo mundo ir embora, consegui ficar lá e adentrei esse campo de futebol. E eu vi novamente. Só que não era mais uma bola, era uma luz. Então, é o seguinte, a partir daquele momento, daquele dia, eu falei assim, bom, então existe alguma coisa além da morte, existe alguma coisa além da vida, então eu vou pesquisar, eu vou a fundo. Aí, a partir desse momento, virou uma chave em minha cabeça e das possibilidades, eu fui a fundo em todas as pesquisas, acabei encontrando, Bilu e todas essas raças inteiras aí e outras realidades, mas se for falar aqui, o pessoal, bom, agora pirou de vez, Urandir. Então, ali no campinho de futebol foi a virada, subiu e aí tinham realidades paralelas e você foi conectando isso com a religiosidade, então foi uma intervenção realmente. Exatamente, então ali, acho que nós fomos agraciados com uma dádiva divina ali, naquele momento. Muito legal, e eu aproveito para perguntar para você, o que é a felicidade do seu conceito? O que você acha que é ser feliz? A realização do momento presente, se você está vivendo ali alegre e contente com uma situação aberta, isso é felicidade, que é momentânea, então acho que são momentos felizes e não uma felicidade eterna. Muito bem, e a pergunta chave desse programa que é, o que você acha que vai acontecer com você assim que você morrer? Para onde você vai? Você vai encontrar o Bilu no planeta dele? O que vai acontecer? Bom, eu pretendo, estou lutando para não morrer, então nós estamos buscando forma de prolongar a vida e depois revertir o processo, porque sabemos que o envelhecimento é uma doença, e não uma sina. Então, mas, caso aconteça da mesma forma que essa bola apareceu no meio do campo, eu sei que tem uma possibilidade de realidades que entrelaçam entre si, existir e você ter uma vida eterna de forma diferenciada. Talvez não ocupando o corpo físico, mas não quero essa possibilidade, eu não quero. eu quero realmente descobrir a forma do rejuvenescimento, de prolongamento da vida, nós estamos trabalhando em cima disso, nós temos um grupo de medicina genética que trabalha muito e já conseguimos resultados muito bons, né? Estamos muito esperançosos que dentro de uns três anos possamos apresentar para a humanidade a paralisação total do processo de envelhecimento. Isso é muito bom. Então, isso é científico, é pesquisa, porque é uma das partes, nós temos 17 empresas e muitas delas pesquisam o lado da genética, do DNA humano, sequenciamento genético, tudo isso aí, porque é algo que eu não aceito a morte, eu não aceito o envelhecimento, não aceito ficar doente, né? Ser humano, se é uma fonteira divina, veio para ser perfeito. Então, vamos buscar a perfeição. Muito legal, essa quando tiver descoberta, eu quero usar. Tomara que a gente esteja bem jovem ainda. Forever young. Agora eu vou ficar mais jovem com uma cabeleira. Com uma cabeleira maravilhosa, vai tirar os pinos da cabeça, vai ser só alegria. Aí eu posso falar que você tem um parafuso solto. É, eu vou trazer. Sem medo de ser feliz. Vou trazer os parafusos aqui. Vamos ver, né? São pinos. Pinos. Pinos de titânio. Talvez implantes alienígenas. Maravilhoso. Quem sabe o que irão encontrar. Então é isso aí, minha querida família paranormal. Amanhã tem mais. vai estar o Henrique Gasparetto aqui com as curas ashtarianas que ele intuiu, que é um negócio impressionante também. Ele que já veio falando que queria participar e a agenda estava complicada. E finalmente o Henrique Gasparetto vai estar aqui. Seguimos com uma outra agenda maravilhosa lá. Depois vocês assistem, que nem eu mais lembro. Mas tudo isso acontece porque, meu querido Xerminator, porque o amor nos conecta. Até a próxima. Até a próxima. Um brinco. Um brinco.